Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 149. Eu sou André Cantoni, ao meu lado a voz da consciência Joyce Morastoni. Hoje é uma voz da consciência meio rouca, né? Exatamente, podes até afastar um pouquinho o microfone que deu uma estourada aqui no áudio. Bem-vindos para o Blumencasters. E aí Joyce, como é que se fala episódio 149 em números ordinais? De vez em quando eu pego no pé dela. Ah não, não vamos começar, né? O centésimo, quadragésimo, nono episódio. É só querer, é o que eu digo, isso só assusta, só assusta, mas é fácil. Em casa a gente conversa sobre isso. E estamos aí, né? Episódio 149, uma pessoa, uma pessoa não, um casal, mas a outra metade do casal é mais tímida, não quer aparecer, né? Ela é dos bastidores como eu, né? Exatamente, né? Inclusive a gente tem muitas coisas em comum, né? Exatamente. Inclusive estamos passando por uma reforma, né? Residencial, então os dois casais aqui estão empreendendo 100%, né? O casal empreendendo 100% no negócio, assim como eu e a Joyce também. Então a gente tem muitas coisas em comum. Não é à toa que de vez em quando a gente troca uma ideia, a gente conversa e tal. Então para começar esse papo aqui eu quero dar muito boas-vindas ao Ray, que é o proprietário da Lavô Blumenau aqui na cidade, que tem patrocinado o Blumencast e a gente tem uma grande honra aqui de ser parceiro da Lavô Blumenau. Mas isso a gente vai conversar mais para frente. Eu quero dar as boas-vindas. Sejam muito bem-vindos, Ray Pérez. Valeu, André. Valeu, Joyce. Cara, obrigado pelo convite de vocês. É um prazer sentar aqui e tentar falar um pouquinho para vocês sobre a história nossa, a história da Lavô, a história minha e da Ju. Enfim, a gente bateu um papo, acho que é super legal. Uma cadeira que já sentou tanta gente legal, bacana, importante para a cidade, para a história da cidade. Me sinto realmente honrado, feliz com essa oportunidade que vocês estão dando para a gente. Obrigado mesmo. Espera aí que o papo role e a gente conte boas histórias aqui para vocês. Com certeza. Queremos curiosidades também dos bastidores da Lavô. Deve ser muito tranquilo o dia a dia. Pois é. E assim, ele falou, pessoas importantes. Poxa, a gente está falando com pessoas importantes porque empreendedores, a gente sabe o quanto contribui para a economia da cidade, a arrecadação de impostos, facilita o serviço das pessoas. Hoje em dia, num mundo tão corrido, ter a primeira lavanderia self-service que a gente bate no peito, a gente enche a boca para falar da Lavô. Então, assim, ajudando, contribuindo a inovar aqui na cidade de Blumenau, que a gente tanto gosta, tanto ama. Então, é um trabalho fantástico de vocês. Eu até acrescentaria aí o salvar a nossa vida. Principalmente no nosso momento de reforma, de casa toda empoeirada, com semana de chuva. Final de semana, a gente... Primeiramente a nossa vida também. Também, vocês são proprietários e clientes. Os proprietários e os primeiros clientes. Testam tudo, né? Exatamente. E é isso aí, salvando ainda mais Blumenau numa cidade úmida como é. Então, a gente sabe que dá uma semanada de chuva, mas a outra semanada continua úmido. Então, é difícil de secar a roupa mesmo. E a Lavô sempre salva a gente. Mas eu quero pedir para vocês aí se inscreverem no nosso canal, episódios inéditos toda semana. Então, se inscreva, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Tem quase 150 episódios. Tem alguns conteúdos extras que a gente está jogando aqui no canal do Blumencast também. Acompanhe a gente, você vai gostar. E até para os próximos episódios também, né? Então, já ativa a sinetinha aí também. Temos um canal de cortes. Estamos atualizando aí toda semana novos episódios, né? Para quem não sabe, o canal de cortes a gente fatia realmente os episódios longos. E a gente disponibiliza aí por temas. Então, facilita bastante você que não tem tempo. Ou você que de repente não conhece aquele convidado. Dá uma olhadinha lá. Dá aquele votinho de confiança, né, Joyce? É isso aí. E aí, para a pessoa poder ir para o episódio principal. Vai gostar e vai ver o episódio inteiro. Com certeza. Muita gente já falou, né? Já deu esse feedback para a gente, né? Exatamente. Pô, eu fui lá, dei um clique no corte e depois fui para o episódio principal, né? Coloquei na minha lista, né? Exatamente. Siga o arroba Blumencast. Muito conteúdo bacana lá, né? Do conteúdo da cidade, conteúdo sobre a gente, sobre a reforma, sobre os nossos gatos, enfim. Inclusive, dá lavou também, né? De vez em quando a gente posta lá alguns conteúdos muito bacanas, né? Mas quem sou eu para falar, né? Pô, eu estou puxando brasa para a minha sardinha. Sensacionais os conteúdos. Fantásticos. Qual que tu mais gostou até hoje, dá lavou? Cara, do gênio. Do gênio, pô. Perfeito, cara. Ficou muito bom do gênio. E ainda azul, que é uma das cores da lavou, né? Da paleta da lavou, né? E o que mais? A gente tem o canal de cores, a gente já falou. A gente quer agradecer a todo mundo que nos ouve pelas plataformas de áudio, né? Isso. E temos uma nova membra. Membra? Quem é? A Nathalie de Campos. Nathalie. Nathalie de Campos. Nathalie de Campos. Muito obrigada, Nathalie. Virou membra. Capivara. Capivara ou Capivara Dourada? Capivara Dourada. Capivara Dourada? Eu não senti muita firmeza. Eu acho que é. Eu acho que é. Enfim, é membra exclusiva do Blumencast, isso que importa. E você, Nathalie, está ajudando a contribuir com o audiovisual aqui da nossa cidade. A gente, com parte desse valor aí, consegue investir em melhores equipamentos aqui para a gente e vai participar dos nossos eventos. O Stampt está chegando. Inclusive, o Ray e a Ju também são membros capivaras. Cara, capivaras douradas ainda, né? Participam lá do grupo do WhatsApp. Já participaram, já quase morreram subindo a Parque das Nascentes com o Lorubaca. A famosa trilha com o Baca, meu pai amado. Falaram que era rapidinha a trilha. Sim, é uma cilada, Bino. Não caio mais nessa. Eles foram em todos os eventos que a gente fez. Verdade, verdade. Desde que eles se tornaram membros, eles foram em todos os eventos que a gente fez. Fomos lá no Pátio Teodoro, né? Foi a primeira, né? No Parque, agora no Stam também. Estarão lá, né? Estão apoiando sempre a gente aí. Então, é fantástico, cara, quando a gente tem pessoas que assomam ainda mais, sabe? E, como eu falo, assim, é legal ter patrocinador, mas quando a gente tem patrocinador, patrocinadores e amigos, cara, é um negócio fantástico, assim. E a gente sabe que a gente pode contar muito com vocês, assim como vocês contam com a gente também. Com certeza. E as pessoas aí que estão nos ouvindo ou nos vendo também podem ser membros do Blumencast, né? Com certeza. Tem um link aí pra... As portas estão abertas da nossa toca, dos capivaras, né? E tem um link ali na descrição. É bem fácil aí pra vocês se tornar. E tem vários brindes, inclusive hoje, né? O pessoal da Lavô trouxe um brinde aqui pra gente, que a gente tem. E a gente usa demais, cara. Que essa sacola aqui, essa bolsa extremamente reforçada. A gente faz compras, né? No mercado a gente usa ela porque a gente gosta da questão aí ecológica, né? Ela serve para o mercado, ela serve para levar as roupas e ela é caminha de gato também. Às vezes um dos nossos gatos também gosta de entrar nela, assim. Então muito bonita, cara, a sacola da Lavô e ajuda bastante a gente, né? Ajuda, muito. E é praticamente o tamanho de um cesto, né? Até dois cestos. Até dois cestos? Com certeza, dois cestos tranquila, né, Ju? Que legal. E depois da roupa lavada, que a gente pode dobrar, 90% não precisa passar, né? Das roupas. Dobra aqui, já está certinho. É só daqui para o armário, para o guarda-roupa. Daqui para o armário. Para o guarda-roupa direto. E a sacola é bem interessante, que foi uma ideia que a gente teve de fazer. E hoje os clientes pedem para a gente as sacolas, né? Então a gente traz um estoque sempre reduzido, vê a saída e cada vez mais a gente está pedindo mais sacolas e mais sacolas. Então se torna útil para a lavanderia e se torna útil para o dia a dia. Então ficou muito legal a sacola, essa ideia da sacola. E deixa eu te perguntar, se alguém quiser comprar a parte, dá para comprar na Lavour? Dá para comprar na Lavour, normal. Manda um ato para a gente, depois os contatos ali vão ter os nossos WhatsApp. Pode ser na DM da Lavour.blumenau ali. Lavour.blumenau também no Instagram. E faz o pedido para a gente, a gente combina a entrega ou na ponta aguda ou no contêiner aqui na Marte Luther. Tudo certo. E o valor? 20 reais. 20 reais, gente. Meu Deus, é de graça. Que não paga o custo. Isso. Vocês fazem só para pagar uma parte do custo, mas ela com certeza pela robustez dela vale muito mais, né? É isso, Joyce. Então veremos alguém para sortear a bolsa da Lavour. E temos os nossos patrocinadores, né? Então, a Lavour a gente vai falar aqui, né? Quero só, então, dar uma palavrinha aí para a Premiersoft, né? Que foi eleita a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Mandar um abraço lá para o Rodrigo, para o JP, para o Alex, para toda a equipe da Premiersoft. E falar para você que se de repente você estiver precisando fazer algum desenvolvimento de software, eles são uma fábrica de software. Qualquer tipo de necessidade, você pode fazer essa demanda lá e eles vão te atender e vão poder criar um software para servir de solução. E se você é uma empresa até de tecnologia, uma empresa que tem alguns cargos ali, algumas posições que precisa de um profissional de TI e não está encontrando esse profissional, a Premiersoft aloca esses profissionais dentro da sua empresa, o famoso outsourcing, tá? Então fala, entre em contato com a Premiersoft que tenho certeza que eles vão poder te ajudar. Certo, Joyce? Certo. E cara, a lavou, né? A gente precisa falar aqui, porque assim... Por favor, falem da lavou. Porque assim, meu, muita gente pergunta para a gente, fala que passou a usar, assim, a gente fica muito contente, né? De também, de certa forma, estar trazendo esse resultado para a lavou e mais clientes, tentar popularizar, né? Porque a gente vai falar um pouquinho da história, né? Das lavanderias, até recentemente a gente fez um conteúdo lá no Instagram. Mas a gente, como cliente também, a gente não é aquela coisa assim, ah, vamos fazer uma propaganda e a gente não usa o serviço. Não, a gente realmente usa o serviço e realmente ajuda muito, né? Então assim, eu acho que primeiro de tudo a pessoa, ela pode ir lá na... ou na Ponta Aguda, que até foi inaugurada um pouco mais recentemente, né? A primeira foi lá no Vitor Konder, né? Isso, a primeira unidade, que é a primeira unidade de Blumenau, nós fomos os pioneiros aqui em Blumenau, de lavanderia de auto-serviço, de self-service, ali na Marte Luthor, no container. Anexo ao posto metalinear. Anexo ao posto metalinear. Bem pertinho do Mortadela. Exatamente. A segunda unidade, nós inauguramos esse ano agora, fica ali a anexa ao posto GG, na República Argentina, perto da Brick & Pits, ali, da Letts, enfim. Da Marte Luthor, aberta todos os dias das seis até a meia-noite, da Ponta Aguda, todos os dias das seis até as vinte e duas horas. Eu acho fantástico esse horário, né? Pode atender todo mundo, né? O profissional que é, de repente, liberal, que trabalha até mais tarde, ele vai conseguir, abre de manhã já bem cedinho, então não fecha meio-dia, não fecha no sábado, no domingo, no feriado. É um ambiente climatizado, tem Netflix, tem internet, tem tudo lá. É confortável. Isso. É um ambiente, assim, que a gente... é um local. Depois a gente vai contar um pouco das histórias aí de lavanderias, de autosserviço, de serviço compartilhado, né, de lavanderia. Mas é um ambiente que a gente tentou fazer, para que a pessoa se sinta bem, né, que possa utilizar o serviço, mas também façam outras coisas lá dentro. Conversem com novas pessoas, criem amizades, assistam a sua televisão, curta a sua internet, enfim. Um ambiente gostoso, um ambiente agradável. É claro que no dia, na correria, às vezes está muito cheio, às vezes não tem tempo de assistir um filme, alguma coisa. Faz parte do processo, né? Sim. Mas, na maioria do tempo, é um ambiente que a pessoa se sinta bem, né? Não é só... não tem aquele cansaço de você estar em casa lavando roupa, aquele peso, né? E não ver a hora passar, né? No caso ali, pô, porque aí até é importante falar, né? Para lavar é 35 minutos, né? E para secar, 45 minutos. E quando a gente está ali, né, na cadeira, na internet, ou assistindo uma série e tal, esse tempo passa muito rápido. E o que é legal, assim, é... Por exemplo, a Ju já perceberam que ela não gosta muito de aparecer, então ela fica mais na dela. Eu gosto de estar lá, na lavanderia, conversando com as pessoas, né? E acho que isso é tão legal, porque você cria amizades, você fica sabendo de histórias, escuta histórias. É fantástico, o ambiente é fantástico, assim. Então, não é porque é nosso, né? Mas é porque realmente a gente usa, a gente gosta de estar lá, né? E a gente recebe muito feedback de pessoas que se sentem bem lá no local. O Ray é até o garoto propaganda também da Lavô, né? Ele vê enquanto faz os stories lá. Tô aprendendo aí com o tal de André Cantoni. Joyce Morastoni. Diz a boca miúda aí que ele apaga os vídeos umas 40 vezes até ficar bom. Olha como que o cara é... Cara, às vezes enche a memória e tem que apagar, assim, porque não dá certo. Eu te entendo. O André não te entende, mas eu te entendo. Não, mas já entendi, porque já aconteceu comigo. Isso é prático. No começo fica aquela boca tremenda, assim, né? Mas agora tá... Vai, vai que vai. Agora vai. Tudo é a prática. Mas é o legal, assim, né? Tu chega lá, primeiro, tem estacionamento, né? A gente nunca ficou sem estacionamento. É um estacionamento muito amplo. Eu acho legal porque tem essa questão da segurança por ser junto ao posto, né? Um lugar movimentado. Até na Ponta Aguda tem mais outros comércios ali, né? Na própria estrutura ali que também tem a Lavô. Acho isso bem legal. Bem iluminado e tudo mais. Aí tu chega lá, coloca as roupas no cesto. Isso eu acho que também é um diferencial da Lavô, porque não é por peça, não é por tamanho, não é por peso. É por cesto, cara. Não existe algo mais pedagógico, digamos assim, do que o cesto, né? Eu sempre tenho o cesto lá. Tu coloca, deu ali a altura do cesto, faz o cadastro, faz o pagamento, aceita cartão de crédito e débito, seleciona a máquina lá de lavar ou de secar, vai liberar a máquina e aí tu já coloca lá dentro e já começa o processo. Processo super simples. É muito simples. O cesto, o cesto, nada mais é do que o volume que a máquina comporta. Então, para que a gente garanta um serviço com qualidade, né? A qualidade que o cliente precisa. A gente precisa também que ele faça a parte dele de colocar com a medida correta. Então, por isso que existe o cesto medidor em cada unidade, para que faça essa medida de roupas, então a gente não trabalha com peso, não trabalha com peças, é simplesmente o volume, é aquilo que cabe na máquina, né? Processo de pagamento, crédito, débito. Estamos trabalhando aí forte com a nova adquirente que entrou agora no sistema de pagamento para que venha também o Pix, então em breve a gente terá o Pix também. Então, a gente vai aperfeiçoando, tá? Então, é um processo super simples, super fácil de fazer. Quem não foi, vai, vai gostar e eu garanto que talvez não volte a lavar roupa em casa, né? Vai continuar indo para a lavanderia. A gente ficou mais preguiçoso em casa mesmo, assim. Qualquer coisinha, vamos lá, lavou, lavou resolve, assim. Dá uma depressão lavar roupa em casa, né? Tem que estender, tem que esperar, depois tem que dobrar. Não, ali já sai tudo na hora, já dobra rapidinho e vai embora. Ah, e bem que tu falou. Uma coisa que o feedback, né? Meu, como cliente mesmo, eu percebi, eu já te falei isso lá, é a questão do... Meu, a gente tem quatro gatos, né? Então, cara, muito pelo, né? Lá em casa tem muito pelo, muita penugem, fica na nossa lavadora, na secadora, fica muita penugem. Quando a gente vai lá na lavouca, a gente faz o processo de lavar e secar, a camiseta sai com pouquíssimos pelos, quase nada, sabe? E aí a gente vai fazer a limpeza do filtro, ali a gente vê a quantidade de pelo que sai. Então... Sai um gato ali, né? Sai um gato, sai um gato, exatamente. Então, como isso facilita e é bom. É o que a gente vai falar até um pouco dos processos de lavagem e tal, mas... Só para que todo mundo entenda, você está substituindo uma lavagem doméstica para uma lavagem profissional, né? Então, a lavagem profissional, ela tende a cuidar melhor das fibras, né? A durabilidade da sua roupa vai ser melhor. E essa vantagem de te tirar toda a penuge, aquelas bolinhas que ficam em roupas, é fantástico. Sai cheirosinha, quentinha, né? Pronta para dobrar. No nosso caso, não é 90%, é 100% das roupas vão direto para o guarda-roupa. Então, é isso, cara. Eu acho que, realmente, eu vou reforçar esse pedido do Ray aí. Quem não foi, vai, porque, cara, vale muito a pena. Tu não precisa só lavar a roupa, né? Lavar e secar. Tu pode trazer a tua roupa bem centrifugada e aí secar, né? Fazer só o uso da secagem da roupa, né? Exatamente. São serviços independentes. Pode só lavar, pode só secar ou pode lavar e secar. Sem problema. Que massa, cara. E bem barato, né? Pô, R$15, cara. R$15 para lavar, R$15 para secar é muito barato. Faça um... Coloca ali na ponta do lápis e vocês vão ver que é super simples. Energia elétrica, sabão que já é incluso, almaciante já é incluso, água, o tempo. Hoje, só para comprar uma máquina de lavar e seca, você lava a roupa na lavoura. Vamos colocar em uma família, tipo eu e a Ju, um casal, dois cestos por semana, lavando e secando. Um ano e meio, quase dois anos, lavando roupa na lavoura. Só para pagar a máquina. A máquina, fora todo o insumo. Exatamente. A energia elétrica. Então, hoje, se você pensa em comprar uma lava e seca para a sua casa, comece a repensar. Exatamente. Comece a repensar e utilizar o serviço. Cara, então, antes de a gente voltar a falar da lavoura, eu quero falar de vocês, né? Como é que vocês, como um casal que a gente gosta muito, se inspira em vocês, porque a gente reforça algumas visões de futuro, né? A gente percebe em vocês que vocês têm essas visões de futuro, né? Trabalhar agora, trabalhar junto, trabalhar unido, pensar no longo prazo, né? A gente acha isso fantástico de vocês. Como é que vocês se conheceram? Eu e a Ju? É. Eu não vou nem perguntar se vocês nasceram em Blumenau, porque eu já sei que não e o teu sotaque já... Já diz tudo, né? Já entrega. A audiência não sabia, tem que perguntar. Onde é que tu nasceu? Eu sou londrinense, eu nasci em Londrina, Paraná. Cidade do Cortella? Cidade do Cortella. Ah, legal. A Ju é de Videira, aqui de Santa Catarina. Lá no sul, né? Não, o oeste? É meio oeste. Meio oeste. Meio oeste. Ah, tá. E nós nos conhecemos em Florianópolis. A gente morou em Florianópolis. Tínhamos amigos em comuns, né? Dentro da igreja. Então, eu sou católico, a Ju também é católico. E eu tocava, eu toco bateria, tocava bateria na igreja. Na banda da igreja. Na banda da igreja. Ah, que legal. E daí a gente tinha amigos em comuns. A gente se conheceu e depois de um tempo a gente se conheceu melhor. Estamos juntos até hoje aí, né? Hoje é minha companheira, minha parceira, minha sócia, minha melhor amiga, minha esposa. Enfim. Nossa, é isso aí. Mulher da minha vida, né? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Nós estamos juntos há 10 anos, né? 10 anos. Olha aí, ela tá... Erra pra ver, né? Não, primeiro beijo, dia 9 de dezembro de 2012. Pedido de namoro, dia 1º de janeiro de 2013. Noivado, 1º de janeiro de 2014. Casamos em 22 de abril de 2017. Ô, Ray, não adianta tu falar isso, porque tu já entregou em uma outra conversa. Como é que tu lembra das datas, né? Como é que eu colei tudo? Tem umas associações ali que tu faz. Por isso que ele foi rápido no gatilho. Quando é que foi nosso primeiro beijo, André? Não, e pior que... Primeiro de julho? Ó, lembrou. Ah, eu tinha uma bala só. Deu certo. Mas é isso aí, né, cara? Então... E a gente se conheceu em Florianópolis, então... Por que que tu veio por causa da igreja ou não? Há trabalho pra Floripa? De Londrina? É, a história é longa. Enfim, mas quando nós decidimos, eu e minha família decidimos morar em Florianópolis, saímos lá de Londrina, a gente tentou tudo por lá e algumas coisas não deram certo do jeito que a gente estava esperando. A gente foi pra Florianópolis e eu morei 15 anos lá, né? A Ju, eu não sei quanto tempo, morou praticamente isso também, né? E a Ju veio a trabalho, a estudo? Estudo? A Ju veio a estudo pra Floripa e daí, enfim, caminhos que se cruzaram e ela tá nessa jornada comigo depois, né? Depois, toda essa aventura que foi a nossa vida depois que a gente se conheceu, das mudanças, das andanças que a gente teve, né? Até estarmos em Blumenau. Pois é. E cravarmos a bandeira em Blumenau agora, né? Exatamente. Ela me acompanhou em tudo, então... Como é que foi essa... Com o que que tu trabalhava? Com o que que a Ju trabalhava? Então, eu sempre fui da área comercial... Sempre fui, não. Nos últimos 20 anos, dedicados à área comercial. Nossa. Então, eu trabalhava numa empresa de adquirente. Pode, óbvio. Pode falar nome, sem problema. Trabalhava, fui funcionário da Cielo, na época da Visanet ainda, né? Era, tipo, antes da Cielo? Antes da Cielo. A Cielo, a Visanet era uma empresa que fazia a adquirência dos cartões Visa no Brasil, né? Até se transformar em Cielo quando quebrou a exclusividade de bandeiras, né? Todas as adquirentes passaram a receber todas as bandeiras de cartão. Entendi. Então, eu vim desde a época da Visanet, fazendo essa trajetória. Foram 13 anos dentro da Cielo. Isso em Floripa? Isso em Floripa. Aham. Isso em Floripa. Então, eu entrei na Visanet pra colar adesivo. Ah. Pra colar adesivo. Minha função era... A Visa, ela mudou a logomarca dela. Não sei se vocês lembram da antiga logomarca da bandeira Visa. A Visa era uma escrita com um azul em cima e um amarelo embaixo. Isso. Depois eles mudaram pra essa bandeira atual. Como tinha que mudar a comunicação visual das empresas, das lojas, né? Da bandeira Visa. Eu trabalhava de representante, mas eu... Enfim, você falou agora um olhar de futuro, né? Uma empresa que daria futuro. Então, vamos pensar numa coisa diferente. Ó, tem uma oportunidade, mas não é aquela oportunidade que você tá buscando. É uma oportunidade que pode vir a ser uma grande oportunidade. Eu falei, eu vou abraçar. E entrei numa equipe terceirizada pra colar adesivo. Meu trabalho era arrancar adesivo e colar adesivo novo. Era esse meu trabalho. Durante dois meses eu fiquei fazendo isso e eu coloquei na minha cabeça. Eu vou ser o melhor colador de adesivo dessa equipe. Não importa o que você faça, seja melhor. Seja melhor. Então, eu vou ser o melhor colador de adesivo. Então, e deu super certo. Sendo o melhor colador de adesivo, permaneci na equipe terceirizada com a Visa.net. Depois fui efetivado dentro da Visa.net como apoio comercial. Ali dentro, nesses 13 anos, graças a Deus. Nenhum ano sem uma promoção ou um mérito dentro da empresa. Então, fui agalgoando todos os níveis possíveis dentro da companhia até chegar ao cargo de gerência. Aí, quando eu assumi, quando eu estive como gerente comercial da equipe aqui em Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eu atendia também, tinha que ficar deslocamentos viajando e a Ju sempre me acompanhando. Isso, a Ju já estava comigo nesse processo. Até que a empresa falou, olha, agora varejo do Rio Grande do Sul é contigo. Aí era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Não, era só Rio Grande do Sul daí, porque eu cuidava de uma diretoria, era um departamento ali do varejo, dos dois estados, e eu passei a assumir todo o varejo do Rio Grande do Sul, uma estruturação. E isso foi em 2018 e foi quando a gente saiu de Florianópolis e a gente foi para Porto Alegre. Então, a gente morou em Porto Alegre, depois moramos em Canoas. E, enfim, outra oportunidade que apareceu, aí um banco me chamou para trabalhar, para assumir uma operação também de adquirência aqui em Blumenau e Joinville. Me deram a opção de escolher qual cidade. Era Blumenau ou? Ou Joinville, não tive dúvidas, adoro Joinville, mas não tive dúvidas em escolher Blumenau. Mas você tinha alguma relação com Blumenau? Você tinha alguma experiência? Cara, não, não, cara. Blumenau vai me fazer voltar ao passado, voltar ao passado meio redundante, mas a minha história com Blumenau é bem legal, porque em 1983, na enchente, na grande enchente de Blumenau, eu tenho poucos flashes da minha infância, pouquíssimos. É mesmo? É, eu quase não lembro muita coisa de infância, assim. Tipo, até que idade, assim, mais ou menos? A partir de que idade tu lembra? Cara, não lembro, assim, às vezes minha mãe fala uma coisa, poxa, é verdade. Aconteceu. Mas eu ficar, tentar puxar na memória, eu não tenho. Não tenho essa memória muito forte de infância. Mas uma das poucas coisas que me marcaram é nessa enchente de 83, o nosso bairro ali, o Parque Alvorada lá em Londrina, eles fizeram uma campanha de arrecadação de donativos, de alimentos, de roupas, móveis, colchões. E eu me lembro que eu tinha seis anos na época e eu pegava carrinho de feira e ia batendo de porta em porta para pegar arroz, feijão, essas coisas, né? E daí, no final do dia, a gente juntou um caminhão, a nossa rua Bauru, lembro até hoje, o caminhão ficava parado em frente da minha casa, o tio Zezito ali, a gente chamava todo mundo de tio ali e tal. E daí a gente lotamos um caminhão e trouxemos de donativo. Então, já começou com o Blumenau lá atrás, né? Ajudando o Blumenau, né? Ajudando o Blumenau, né? Então, de certa forma, desde a infância, já tentei ajudar um pouco a cidade de Blumenau, né? Verdade, que legal. Depois disso, nessa trajetória de Visa Net Cielo, eu também tive uma carteira de clientes que eu atendi o Vale do Itajaí. Então, eu saía desde... De vez em quando tu vinha para cá. Exatamente, desde Biguassu ali até o Vale eu atendi. Então, tinha alguns clientes aqui na cidade. E, posteriormente, quando o banco me chamou, aí eu vim para assumir realmente a operação. Só que, antes disso, em 2017, a gente veio passar umas férias. A gente saiu para viajar e, num restinho de férias, a gente veio para o Oktober aqui. A Ju nunca tinha visto vindo para cá. E a gente conversando, né? Depois que indo embora, assim, curtimos lá. Viemos uma quinta-feira à tarde. Era da terceira idade, a Oktoberfest. É, a gente super tranquila. Cara, era muito legal. Para não traumatizar, é legal, cara, começar assim. Não, mas era muito legal, assim, aquelas senhoras dançando. Elas são mais alegres até que a juventude, né? É verdade. Que elas curtem o momento, né? Então, uma quinta-feira à tarde, a gente curtindo junto com as senhoras ali e tal. E, na volta, eu lembro que, das frases que a Ju falou assim, cara, que cidade legal. É, que massa. Daí eu perguntei para ela, você moraria aqui? Ela falou assim, com toda certeza, largaria onde eu estivesse e viria para cá, com certeza. Exatamente um ano depois, em outubro de 2018, no último final de semana da Oktoberfest, a gente estava morando em Brumenau. Meu, que massa, cara. Então, a gente sempre fala assim, que é por isso que a gente gosta de pensar muito positivo sempre, né? Manter a positividade e trazer sempre palavras positivas, porque as palavras têm muito poder. Total. É, têm poder total. Então, a gente acredita muito na força da palavra, força do nosso pensamento. E a questão da enchente lá de 83 não te marcou negativamente, né? Do tipo, ah, Blumenau é uma cidade perigosa, com enchente e tal. Positivamente. Positivamente, assim, porque depois é claro que a gente vai estudando um pouco da história, da cidade, a gente, da capacidade do povo de se reerguer, né? Então, isso que acaba motivando, pô. Então, na hora que, como eu te falei agora, entre escolher Blumenau e Joinville, nada contra Joinville, né? Que é uma cidade fantástica também. Mas, tem esse negócio, né? O povo de Blumenau. Verdade. Como é que esse povo se reergue, o povo batalhador, né? É, dá enchente num dia, no outro dia já está limpando tudo. Exatamente. Então, acho que isso foi um dos fatores também. Tem tudo a ver com o Ray, né, Ju, que está sempre limpando a lavoura. Não, não vê nada fora do lugar lá que já está limpando, né, Ray? Eu sou meio chato para isso, cara. Ontem, inclusive, né, a gente falou sobre isso. Você não é só em casa? É, mas em casa, por isso é uma... Você é mais bagunceiro? Não? Não, cara, eu... Não é que eu sou mais bagunceiro, mas é que eu não gosto de fazer muito em casa. Eu gosto de fazer na lavoura, né? Mas em casa eu não faço muito, confesso, né? É que tem a cota, né? Chega na hora da cota e já esgotou a energia daí. Tudo a lavoura. A Ju é de casa e eu para a lavoura. Bom, que bom, né? Tem esse equilíbrio, né? Tem o equilíbrio ainda, né? É o combinado, né? Às vezes não dá certo, né? Às vezes passa um pouquinho e tal, mas... Na maioria das vezes dá certo. É mais ou menos agora como eu e a Joyce, né? Então, tipo, eu estou mais na parte dos conteúdos, a Joyce na parte ali da obra, né? Mas às vezes eu estou dando pitaco na obra e ela está dando pitaco nos conteúdos. Então, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Mas bola para frente, né? Não sei se sobreviverei. Ah, não. O conteúdo do Instagram também é tudo por conta da Ju. Então, todo o conteúdo ela que faz. Então, de vez em quando a gente vem também. Ela pede sugestão, como a Joyce pede para você, ela pede para mim também. Então, a gente vai trocando. Mas, então, a gente tem bem definido o que cada um... Então, eu sou muito do operacional quando você me vê varrendo, cuidando. Porque eu sou do pegar pesado mesmo, operacional, lá dentro. E a Ju é mais bastidores, atendimento a cliente, cuidar das redes sociais. Acho que isso é bacana. Legal, né? É bem distribuído, né? Aí não sobrecarrega um lado, né? E fica... E o negócio roda mesmo, né? Exatamente. Mesmo quando a gente está se embolando um em cima do outro, mas... Também faz parte. Faz parte. Tudo certo. Deixa eu te falar. Aí, então, tu... Aí tu falou, né? Dessa trajetória até chegar em Blumenau. A Ju trabalhava com alguma coisa? Administrativo. Administrativo de empresas daí, né? Sempre, né? E aí, quando veio para Blumenau, aí tu continuou pelo banco daí, né? Aí, pelo banco. Daí, vem pelo Banco Safra, né? Ah, Safra. Na operação do Safra Pay, da máquina de cartão do banco. A gente veio para alavancar um pouco aí a operação dentro de Blumenau. E daí, enfim... Cara, o Safra é um dos bancos bem antigos aqui da cidade. Desde que eu me entendo por gente, é sempre no mesmo lugar. É o Banco Centenário, né? Tem mais de 180 anos agora de história, né? O banco, né? O banco familiar, totalmente familiar, né? Sim. O senhor José Safra, agora que faleceu há pouco tempo. Há pouco tempo, né? É um dos mais ricos do Brasil, não sei se do mundo. Era o mais rico do Brasil, o banqueiro mais rico do mundo. Banqueiro mais rico do mundo. O senhor José Safra. E agora os filhos assumiram a operação, estão cuidando da operação. Então, sempre foi um banco bem tradicional, bem familiar. E ainda continua sendo, era um banco bem elitizado. Então, essa operação de máquina de cartão veio realmente para trazer o banco para o varejo. Coisa que não existia dentro do banco, uma carteira de varejo, né? Sim. Então, por isso que eles buscaram pessoas que tinham experiência com varejo para trazer a operação, para cuidar da operação dentro do banco. Para concentrar, digamos, em menos contas, para dar uma boa distribuída, assim. É, porque sempre foi o corporate, o middle, as grandes contas dentro do banco. Hoje, para abrir uma conta pessoa física lá, você tem que ter investimento mínimo bem alto, né? Então, não tinha essa característica de varejo do Banco Safra. Então, essa operação veio para trazer essa característica. Então, trouxe o cara do povão, do varejão. Trouxe o Ray. E falando em Ray, é a pergunta que não quer calar, né? Esse teu nome. Ray. É Ray mesmo? É, que aqui ainda está... Abreviado? Abreviado, né? O nome mesmo é Enray. 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 E-N. Apóstrofo. R-A-Y. Naquela época ainda podia, em 1977, podia registrar com apóstrofo ainda. Ah, hoje não pode mais. Hoje não pode mais. Não pode ter mais símbolos, né? É, porque tem coisa digital que não vai, né? Exatamente. Carteira de CNH, carteira de identidade, hoje já não colocam mais. Mas no meu registro tem lá e eu sempre procuro escrever o meu nome corretamente, porque meu nome é exclusivo, é o único no mundo. Tu já pesquisou isso aí? No mundo, no mundo. Não tem outro, não. E, cara, por quê? Quem que foi que... É, exclusivo que meus pais são malucos na cabeça, né? Pensou assim, esse vai sofrer citando o nome. Ainda bem que eu não fui o primeiro, né? Que tem o Ed Mike, que veio antes de mim. Teu irmão. Ed Mike. É, que é D, é aposto, M, I, K, E. Meu Deus, Ed Mike. O Ed Mike, ele é uma mistura. Minha mãe queria o nome dele de Edson e o Mike, que é Miguel, né? Que é em inglês, né? Meu pai era sempre no americanizado, né? Minha mãe é mais no brasileiro. Então, o apóstolo foi juntamente pra juntar os dois nomes, né? A junção dos nomes. Tipo o Capitão Planeta, né? Pela união dos seus poderes. Exatamente. Então, ficou o Ed Mike. E depois veio o Enray, que minha mãe queria meu nome de Enio. Enio, cara. E meu pai era fã, Zaz, de Ray Charles, Ray Conniff. E daí ficou o En de Enio e Ray de Ray Charles e Ray Conniff. Caramba, cara. Eu nunca diria que era por causa disso. Pois é. Eu sei que é um pouco diferente. Era a Emray, né? Não tinha uma empresa que era meio que marketing multinível? Tinha, é a Emway. 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 Ah, tá. Tinha uma marketing multinível, isso aí. Mas tu nunca foi... Nada a ver, nada a ver. Nunca sofreu bullying assim da Emway e tal. Bullying eu sofri por outros motivos, mas não pelo nome. Pelo nome, assim... Cara, apelidos já tive vários devido ao nome, né? Um dos meus apelidos de infância em Londrina, por exemplo. Muitos amigos meus de infância só me conhecem por Leroy. Porque eu tinha uma vizinha que não sabia falar meu nome. E era Nurei, Nerói, Nerói. Ninguém conseguia... Elas não conseguiam falar meu nome. E era Nerói. Tu não usava o apelido Ray? Não. Naquela época, não. E daí, na época tinha um filme chamado O Último Dragão Branco, que era um maluco lá que lutava Karatê. E eu fazia Karatê na época, né? Eu era metidinha, fazia Karatê e tal. E daí ficou o Bruce Leroy, da época desse filme, né? Sim. Então, meu apelido de infância é Leroy, né? Por causa do... Do personagem. Mas tem a ver com o nome, que a pessoa não conseguia falar o nome. Exatamente. E aí, se ela conseguia falar daí? Ah, o Bruce Leroy, com certeza, né? Quem não sabia falar meu nome lá na rua era Leroy. Então, quando alguém me liga, fala assim, pô, Leroy. Pô, eu sei que é lá de Londrina. É lá de Londrina, meus amigos de antiga. Quando me chamam de Ray... É uma pessoa que já me conhece. É uma pessoa que já me conhece. Quando eu já adotei o nome, para os amigos, enfim. É só Ray, né? E quando me chamam de Pérez, aí eu sei que é profissional. Porque daí, comercialmente, falando agora, você já foi comercial, você sabe. Você tem que começar quebrando gelos, enfim. Mas o meu quebra-gelo sempre era explicar o meu nome, né? Como é que é o seu nome? Não entendi e tal. Então, eu adotei o meu nome de Pérez, que é o sobrenome, né? Ficava mais fácil. Alguns ainda me chamam de Péricles, né? Faz parte. Tudo certo. Que não entendem também o Pérez, né? Mas daí eu adotei comercialmente o Pérez. Então, eu sei dessa distinção. Se fala Pérez, eu sei que é profissional. E se fala Enray, aí é porque... Enray, daí é porque a minha mãe me dá bronca. É telemarketing daí, né? Eu queria falar com o senhor... Ah, mas ninguém acerta. Não, ninguém acerta. Todo mundo fica, né? Eu queria falar com o senhor... Enray. Eu não tive uma professora que acertou falar o nome de primeira. De primeira? Não, não. Jamais. Normal. Estou acostumado desde criança. Então, eu brinco muito com o Ray Pérez. Eu gosto de todo o meu nome, né? Eu gosto do meu sobrenome Gasoli, que é o italiano. Gasoli? Dois Es? É um Z e dois L's. Ah, legal. Que eu sou bisneto de italiano e bisneto de espanhol, pelo Pérez, né? Então, eu gosto muito do meu nome. Só que para ficar mais simples, né? Para não ter que ficar toda hora explicando. Agora eu estou contando essa história. Várias pessoas vão conhecer ao mesmo tempo. Aí tu manda o episódio daí. Exatamente, ó. Acesse aí, você vai lá para o minuto tal. Eu vou fazer o corte para ti. Isso. Maravilha. Pronto. Eu só mando o corte. Já explico o nome, mando o corte. Facilita outra vida. Resolvido. Não é só a lavou que facilita a nossa vida. É o Blumencast também. Está tudo certo. Engraçado, mais uma similaridade da gente. Porque eu também tenho uma descendência, não só de italiano, de espanhóis. Meu pai é Martins, então também tem descendência de espanhóis. E tu também adotou teu... As pessoas adotaram teu sobrenome, né? Muita gente me chama de Cantone. Eu sei que são os amigos do André de colégio, alguma coisa. Quando as pessoas falam, ah, o Cantone, eu até às vezes fico... É que geralmente o colégio tem muito... Por exemplo, meu nome é comum, diferente do teu, o meu é muito comum. Então assim, na sala tinha dois, três Andrés, né? Então aí todo mundo já pegava o sobrenome, porque daí não tinha confusão, né? De chamar. E é legal, esses dias... Uns dois anos atrás, o pessoal me chamou para participar de um grupo de WhatsApp do colégio de aplicação, que eu estudei lá em Londrina. E daí, ah, putz, Marcelo, Fabrício, quem que era mesmo e tal? Não sei o que, você tinha que ficar puxando na memória. Mas NRA, cara, não tinha. Porque era o cara. Era o único que tinha com esse nome, né? Aquele cara estranho lá, é ele, né? Não tem como, o pessoal me errou. É inconfundível, né? Exatamente. Que louco, cara. E aí, explicado então, né? Agora o teu nome. Aí então, tu tá no Safra aqui em Blumenau, e aí tu fica em 2018, né? 2018, é quando eu vim pra cá. 2018, fiquei no Safra até 2020, dezembro de 2020. Enfim, pressões, coisas de banco. Cara, corporativa é isso mesmo, né? Tudo certo. Dá mais banco. E agora já entrando um pouco nessa questão de como empreender, de como, até onde chegou a lavô, né? Na nossa vida, né? Em 2019, no primeiro ano que a gente passou aqui, não sei se vocês recordam, a gente teve um inverno bem rigoroso, bem forte, né? O inverno. E naquele inverno a gente sentiu realmente como é que é o clima de Blumenau. Um clima frio, chuva, a umidade muito alta, e a gente não secava roupa. A gente morava em apartamento, a gente não tinha comprado a casa ainda, né? A umidade aqui em Blumenau é ruim pra tudo, porque no frio ela deixa a temperatura mais gelada ainda, aquele frio doído, e no verão é aquele abafado que tu não consegue nem respirar na rua, né? Perfeito. Cara, então a gente sentiu muito isso, né? Aí eu lembro que naquele ano de 2019, a gente morando num apartamento, cara, o que que a gente vai fazer? Tivemos que comprar uma secadora, né? E, cara, e aquilo ficou, foram alguns gatilhos, né? Que foram levando a gente a montar a lavô, né? Então um dos gatilhos foi esse, pô, a gente teve que desembolsar uma grana pra comprar uma secadora, porque a gente não conseguia secar a roupa, né? Já dói um pouco, né? Já dói um pouco. E daí, foi em 2020, eu acho, né? Em 2020, no final do ano de 2019 a gente foi viajar, a gente foi pra fora, e nós conhecemos esse sistema lá fora. A gente foi pra Miami, a gente testou em Miami, né? É o sistema. Lá é muito comum, né? Comum, em qualquer esquina. É a mesma coisa que uma farmácia aqui, né? E lá são gigantescas, né? São 50 máquinas de um lado, 50 de outro. Então são lojas gigantes, assim. Porque lá a cultura é diferente, né? A história da lavanderia, do serviço compartilhado é bem diferente lá. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa já tem um modelo, uma história diferente também. E no Brasil veio na contramão que agora que tá começando a vir o serviço compartilhado, né? Vamos fazer um parênteses, então, e contar essa história, então, das lavanderias ao redor do mundo? Conta aí pra nós. É, vamos lá. Acho que você já fez um baita no post. Cara, eu fiz uma pesquisa, assim, pra... Vou chegar lá no Blumencast, vou falar sobre a história da lavanderia, daqui a pouco o cara coloca um post sobre... Tudo que eu ia falar tá ali. Então, se vocês querem saber, peguem lá uma postagem que tem do André sobre a história das lavanderias. Mas é mais ou menos aquilo mesmo, né? Sim, mas a postagem vai ficando cada vez mais profunda, assim, né? E o episódio sempre é revisitado, assim. Mas eu fiquei surpreendido, assim, com essa questão, né? Se a gente pegar, então, mais ou menos lá, se basear pelo post, assim, o começo da lavagem de roupa, né? Da lavanderia que não existia, então. Mas, assim, o ato de lavar a roupa era no riacho mesmo, no rio, né? Na barranca. É, enfim, acho que... Desde que o ser humano começou... Culturalmente, desde quando o ser humano passou a se vestir, é necessário lavar a roupa, né? Então, historicamente, é muito tempo. Isso. Mas esse conceito de... As pessoas lavavam em beira de rio, né? Não tinha essa cultura, não tinha máquinas, não tinha industrialização, energia elétrica, não tinha nada. Então, basicamente, era em beiras de rio, né? Que eles faziam. Então, aquelas senhoras que batiam em pedra. E aí, depois que a gente vai ver na história da máquina de lavar, a gente vai ver como é que funciona o conceito, de onde veio o conceito, né? Das máquinas de lavar, que é justamente aquele conceito de bater na pedra para abrir a fibra, né? Exato. Olha que legal. Então, a atualidade, né? A modernidade... Ela replica um conceito que é antigo. Replicando lá de antigo, muito antigo, né? Sim. Depois, enfim, na Europa começaram a se fazer, então, galpões, né? Galpões já cobertos com... E aí, começou um pouco da história do serviço compartilhado. Então, era meio que público, né? Então, os vilarejos faziam... A gente chamava de lavabos, né? Isso. Os vilarejos faziam os lavabos lá com cobertura. E daí, as pessoas utilizavam aquele serviço público para poder lavar as roupas. Até já dá para não ir tanta poluição para o rio, enfim. Essas coisas assim. E eles não precisarem se deslocar até para o rio, né? Ficar algo mais centralizado perto do vilarejo, né? Exatamente. Estava mais próximo ali a eles, né? Então, e ali já começou aquela questão do social, né? Da sociabilidade do negócio. Porque daí elas aproveitavam, né? Geralmente mulher, a gente sabe, né? Que tinha esse serviço doméstico, né? Antigamente mais ainda, né? Quanto mais para trás na história a gente for, mais é focado na mulher esse serviço. E aí elas, né? Lavando a roupa ali, elas acabavam conversando, se atualizando das coisas, né? E muitos movimentos até surgiram desses lugares. Exatamente. E depois, quando veio a industrialização, ou seja, as primeiras patentes de marcas, de máquinas de lavar. Então, a primeira que você citou muito bem aqui é a Thor, né? Que é pela Alvin Fischer, se eu não me engano, né? É, isso. Foi em 1906. Isso. Então, veio a primeira máquina de lavar, mecanizada, né? Automatizada. Só que era muito cara. Não era que era cara a máquina em si. A energia elétrica para as residências era muito cara. Não era popularizada. Não era popularizada. Então, o que tiveram que fazer? Pegar esse sistema de máquinas industrializadas e passar a compartilhar. Para que várias pessoas pudessem utilizar esse sistema de uma forma compartilhada com custo menor, né? Para todos. Porque, na época, as cidades, elas não podiam disponibilizar um ponto de energia em cada casa como é hoje, né? Então, elas disponibilizavam um ponto de energia que virava uma lavanderia. E ali dentro, na lavanderia, disponibilizava várias máquinas para atender a população daquele local. Isso. Então, se a gente fala uma coisa... Pô, nós fomos os pioneiros em Blumenau em 2021. Que loucura, né? Muito tarde, né? Em 1906, isso nós estamos falando, né? Até em 1910, quando começaram ali os serviços compartilhados. Então, cara, a gente estava muito atrasado. 100 anos, mais de 100 anos. Estava muito atrasado. E quando começou a vir esse conceito já de máquinas de lavar para o Brasil, a industrialização já estava muito forte, né? E a parte também de energia elétrica nas residências já estavam mais popularizadas. Mais acessível. Então, no Brasil veio ao contrário. Então, veio a domesticação do serviço de lavar. Não veio o compartilhamento. Já meio que um caminho foi cortado ali. Um caminho foi cortado. Então, as gerações passadas, né? Se acostumaram a lavar roupa em casa com as suas máquinas domésticas. E agora que está se quebrando isso. Então, agora o movimento no Brasil está sendo ao contrário. Agora que a gente está começando a trazer um conceito diferente de serviço compartilhado para lavanderias, né? E não é só para lavanderias. O serviço compartilhado vai vir para muitas outras coisas, né? É só a gente começar a abrir um pouco o leque aí que a gente vai ver que tem várias situações que vão começar a acontecer agora de serviços compartilhados, né? Tem coisas um pouco mais polêmicas, né? Por exemplo, já se tentou fazer no Brasil postos de combustíveis sem frentistas com alto atendimento. Parece que até Jaraguá do Sul, né? Jaraguá do Sul ia inaugurar um. Já se tentou fazer isso lá atrás. Só que daí tem uma questão também dos frentistas, da empregabilidade, né? Então, tem todo um cuidado que tem que se trabalhar em algumas situações, né? Mas em outras situações é inevitável o que vai acontecer. A própria questão do compartilhamento dos transportes, né? Hoje tu usa um Uber, é um compartilhamento. Tu só não está no carro, mas muitos lugares, Estados Unidos é um, né? Tu consegue pegar um carro, tipo, não precisa ir numa localiza, né? Numa rente a carro. Tu pega um carro na calçada, consegue desbloquear e aí tu anda e depois tu deixa em qualquer lugar e a próxima pessoa vai pegar lá, né? Isso em São Paulo, em Florianópolis, tem muito com os patinetes. Eu acho que até vi a notícia hoje que tem uns patinetes ali na NAMID que agora tu vai conseguir desbloquear por aplicativo. Patinetes, bicicletas, tem tudo isso aí. Isso, é um serviço compartilhado, né? É, na verdade, quando a gente fala de serviço compartilhado é que a gente pensa só em alguma coisa específica, alguma coisa muito... Mas, por exemplo, o transporte público é um serviço compartilhado que a gente usa há quanto tempo, né? E que a gente não se toca. Um terminal de saque 24 horas, por exemplo. É verdade. É um serviço compartilhado, né? É um serviço que todo mundo utiliza ali. E a gente utiliza há muito tempo. Então, já existe, já existe vários serviços compartilhados. O que está acontecendo é que agora estão começando, alguns segmentos estão começando a aproveitar essa tendência, que é uma tendência que vai acontecer, é inevitável, e para colocar no seu segmento. Eu acho que uma coisa que ajuda bastante a aumentar essa tendência é a questão das residências atuais, que elas estão cada vez menores, né? Antigamente a gente tinha residências grandes, com quintais grandes, com aqueles varais bem compridos e tudo mais. E as casas foram cada vez mais diminuindo, né? A gente mesmo mora numa casa geminada, hoje em dia existe muito sobrado. A própria cidade se verticalizou muito, então não tem mais. Ou tu tens um espaço que é coletivo, mas que isso também, de certa forma, é um pouco complicado. Não tem espaço para todo mundo, né? A gente de vez em quando ouve algum amigo nosso falar, meu Deus, tem que ir lá às seis da manhã para ver se consegue um espaço, mas a mulher acordou cinco e meia e conseguiu antes de mim, assim, é um negócio bem complicado. É, e a gente conversa, depois a gente pode até falar que a gente também tem a lavoura para condomínios, né? Ó, legal. É, e a gente conversa com o pessoal de construtoras, né? E hoje, quando você vai pegar uma planta de um apartamento desses novos que saem, eles têm que enxugar ao máximo os espaços, né? Então, eles não vão enxugar num quarto, por exemplo, numa sala, que é um ambiente onde a pessoa quer melhor se sentir bem, né? Quer estar, passa a maior parte do tempo. Onde eles vão enxugar o espaço? É na área de serviço. Na área de serviço. Então, a área de serviço é cada vez mais enxuta, cada vez menor, né? Então, o espaço para apartamentos. Então, eles estão verticalizando as cidades, né? E os espaços para esse tipo de serviço estão ficando muito pequenos. Então, a tendência das lavanderias de autosserviço é de crescimento, né? É de crescimento. A gente pode falar até um pouco da franquia, hoje lavou. Hoje, já estamos aí com mais de 200 unidades já inauguradas, mais de 100 aí em implantação, 670 unidades vendidas no Brasil, em todos os estados. E o CEO até me falou hoje pela manhã, pode falar para eles que em breve na Europa. A lavou com uma unidade já sendo implantada na Europa. Então, é muito legal esse processo. E quando a gente abriu as portas aqui para a cidade, o que é legal é que a gente trouxe novos players também para cá, novas franquias, né? Então, já temos, não se chama de concorrentes, são parceiros do mesmo segmento que já estão na cidade, que o primeiro que chegou com o mato alto capinou, viu que deu certo, então vamos colocar. Acaba dando coragem para os próximos. E essa questão de coragem, nós só tivemos a coragem de fazer. Outras pessoas pensaram com certeza antes da gente fazer esse processo. A gente só teve a coragem de fazer. Isso eu acho legal, cara, agora que a gente está falando um pouco da história das lavanderias e tal. Uma coisa também que na pesquisa que eu fiz ali eu achei interessante que lá na década de 50, 40 ali, que estava bem fervilhando lá nos Estados Unidos, Europa e Ásia, assim, alguns lugares tinham até um serviço de lanche e tudo mais. Então, era realmente um encontro familiar, era um evento social, né? Sim, as lavanderias na Europa, por exemplo, as mulheres, não há preconceito nenhum falar, que é antigamente, isso não acontece mais hoje, muito pelo contrário, hoje quem mais utiliza a lavanderia, por exemplo, nossa, são os homens, 60 contra 40, 60% contra 40. Então, mas antigamente as mulheres se arrumavam, se enfeitavam, porque era um evento social. Verdade. E lavar a roupa na lavanderia compartilhada, né? Para que elas pudessem conversar com as amigas, trocar figurinha, botar fofoca em dia. Mesma coisa do salão de beleza hoje, era na lavanderia, né? E aí o que eu acho legal, que naquela época tinha, e ali, por ser próximo do posto, tem a conveniência. Então, cara, isso facilita muito. A gente foi no sábado de manhã, né, Joyce? E a gente foi sem tomar café, porque a gente pensou, meu, vai ter bastante gente, né? E aí a gente já se preparou, e aí a gente não tomou café. Cara, a gente chegou lá, daí tem um pão de queijo, compra um chocolate, aí, tipo, né, acabou não tendo muita gente também, a gente já conseguiu usar o serviço, ficou lá tomando café. Inclusive, agora lá na Ponta Aguda tem mais um banquinho lá fora, que facilita bastante. Então, assim, várias coisas, né, do conceito, né, do sucesso de antigamente, a gente consegue encontrar hoje ainda, né, porque é uma base, né? Coisas que não competem àquela base vão se excluindo, vão saindo, né? Mas os pilares fortes do que é uma lavanderia self-service, ela vai ficando até hoje, né? Então é uma baita sacada fazer próximo de, por exemplo, um posto de combustível que tem conveniência, como eu já citei, não só pela segurança, pelo estacionamento, mas pela conveniência também ali, né? Qualquer coisa tu consegue comprar ali. E eu vejo bastante gente aí fazendo stories, ah, eu vou lá tomar um café, eu vou comprar um café, né, e tal. Não, eu acho que uma da grande sacada que a gente teve também e que deu super certo é justamente a escolha do ponto. Acho que isso é fundamental também, né, pro negócio. Lógico, você faz uma pesquisa de mercado, você vai analisar o público, o perfil, pra ver se vai ter aceitabilidade ou não. Mas acho que o grande segredo é o ponto comercial. E esse que você falou é fundamental. Você tá próximo, onde tem movimento, onde tem gente, que as pessoas não se sintam sozinhas, não se sintam inseguras, né? Que a gente vive num mundo inseguro. Do Menal, destoa do resto do Brasil, ainda mais ainda é perigosa, né? Então as pessoas se sentem seguras onde tem gente. Porque tem aquela frase, ocasião faz o ladrão. Então, às vezes, né, não quer dizer que é segura exatamente porque tem essa questão do movimento. Agora, se tu coloca uma loja mais isolada, assim, aí uma pessoa passando, vê a outra lá meio que dando sopa... É segura, mas não pode bobear. Exatamente. Não pode bobear, não pode marcar bobeira. Então, acho que essa questão também do ponto é fundamental. E quando a gente trouxe o modelo, novamente repetindo isso e sendo até chato, não foi ideia nossa, né? A ideia já é antiga. A gente só teve a coragem de fazer, de trazer... Num lugar que não tinha. Esse processo, num lugar que não tinha. A gente achou uma oportunidade. Baita oportunidade. A gente deslumbrou uma oportunidade e vamos correr contra vários fatores negativos, né? Lembrando que a gente inaugurou no meio de uma pandemia, pandemia mundial, né? Lógico, a gente tinha a consciência de que o local que a gente escolheu era um serviço essencial, não poderia fechar. Nosso tipo de serviço era um serviço essencial, não poderia fechar, né? Então, a gente tinha essa consciência também, né? Talvez se tivesse uma imposição um pouco mais dura, talvez a gente não teria aberto naquele momento, né? Então, a gente fez toda essa análise, enfim. Mas não só o serviço, que foi útil pra gente depois. Lembra que eu falei da história da secadora que a gente comprou? A gente ficou pensando, o gatilho que nos levou a comprar, né? Além de ter testado nos Estados Unidos depois. Ter testado no Brasil depois, quando a gente recebeu a proposta, né? A gente recebeu no Instagram, um patrocínio, um patrocinado. A gente, pô, olha que legal, Ju. Mas lembra quando a gente comprou a secadora? Se tivesse um negócio desse, naquela época, a gente não teria nem comprado secadora. Estaria utilizando, talvez até hoje. Então, a ideia surgiu, além dessa questão da dor, ele ter comprado secadora por um patrocinado, é isso? Patrocinado no Instagram. Caramba! Apareceu. O que a gente tava procurando? Daí, é assim, porque, contando a história, a Ju me acompanhou nessa trajetória toda minha aí de comercial, né? E a gente tava procurando, realmente, não era um plano B, era alguma coisa pra Ju cuidar. Aham. Pra que a Ju pudesse cuidar de algo, né? E, então, a gente tava pesquisando várias coisas, passou várias coisas pela cabeça. Mas aquilo eu sempre ficava martelando, né? Aquelas experiências que a gente teve. E, quando veio essa patrocinada, eu falei, Ju, senta aqui, vamos lá. Vamos dar uma olhada nisso aqui. E foi muito rápido, muito rápido. Acho que, se eu não me engano, foi uma quarta-feira, à noite, quando eu recebi, chamei ela, a gente sentou. Na quinta, mandei um, na hora, mandei um contato lá pro pessoal. Na quinta-feira, eles ligaram, marcaram um vídeo pra quinta-feira, no final da tarde. Eu e ela, nós assistimos esse vídeo, tal, a apresentação, ela, da franquia, tal. Não, beleza, tranquilo. No sábado, nós pegamos o carro, fomos até Balneário, que a primeira unidade da Lavô foi em Balneário Camboriú. Primeira unidade do Brasil? Primeira unidade do Brasil, em 2018, em Balneário Camboriú. A própria franquiadora, ela é nova, né? Ela é nova, é uma franquia super nova, né, a Lavô, em 2018. Então, a primeira unidade é em Balneário Camboriú. Então, a gente foi lá pra testar o serviço. A gente tinha testado fora. Vamos ver como é que é o serviço dessa franquia que a gente tá com interesse. Então, já fica aí mais uma dica. Não adianta só querer investir, ter a ideia de investir. Você tem que testar, comprovar e ter a certeza de que aquilo faz bem pra você primeiro. Se não te fizer bem, não adianta, tu não vai fazer teu negócio dar certo nunca, né? Tem que acreditar no negócio. Tem que acreditar no negócio, né? E a gente viu, pô, a gente se empolgou, né? Mas, peraí, se empolgou com o pé no chão. Agora vão começar as nossas análises, né? Mas é uma análise assim, cara... Mais pra viabilizar, porque, tipo, já comprou uma ideia. A ideia tá comprada. Tanto é que na quarta-feira, a empresa que faz a parte comercial, é 300 franchising de Joinville. Na quarta-feira, a gente tava lá já comprando a franquia. Em quanto tempo, então? Uma semana. Uma semana, cara. Nós decidimos montar, né? De receber o patrocinado lá. De receber o patrocinado até a efetivação da compra. E aí? O pessoal disse que patrocinado não funciona. Dá super resultado. Dá certo, gente. Gente comprando franquia. Exatamente. Então, acreditem, pessoal. Acreditem no BlumenCash. É a página que mais cresce no Blumenal, né? Eu já tô fazendo um quadrinho. Depois a gente acerta o cachê. Então, acreditem mesmo, porque dá muito resultado. Dá muito resultado. Hoje a internet comanda o negócio. E isso, né, cara? Parece que o algoritmo sabe. E ele sabe, né? Ele te ouve e tudo mais. E porque ele vai te oferecer cada vez mais aquela publicidade que tu tá querendo, né? Exatamente. Tu pode ter falado alguma coisa sobre empreender e tal. E aí veio, ó, vou te mandar ali um... É, a gente tava de olho. A gente tava buscando alguma coisa. Várias coisas, né? Então, a gente começava a buscar... Enfim, até pensamos em... Ah, vamos pra Miami trazer coisa pra vender, montar uma loja, fazer um e-commerce. Cara, a gente pensou em várias coisas. Porque a ideia era empreender, né? Empreender. Empreender. Fazer algo diferente. Sim. E da lavanderia, o que foi mais legal... E acho que a gente comprou muita ideia mesmo da lavanderia, que não foi só um serviço, simplesmente o serviço pra o retorno financeiro. Que também é óbvio. Ninguém vai abrir um negócio pra não ter retorno financeiro. O objetivo é esse, né? Também. Mas o conceito. O conceito dentro da cidade, sabe? Trazer algo novo. Ser pioneiro. Sabe? Ser o primeiro a fazer. Cara, a gente queria cravar essa bandeira. Essa bandeira roxa. A gente queria cravar essa bandeira, sabe? Isso é muito legal. Sei lá. É até ruim a gente falar que Blumenau é uma cidade de tanta gente, que já empreendeu tanto, que já foi pioneiro em tanta coisa, né? Tanta gente muito mais importante aí. Mas é tão legal você falar assim, pô, eu fiz parte da história de Blumenau com a primeira lavanderia de autosserviço da cidade. A gente já fez um post, né? Das coisas que eram pioneiras, né? E aí a lavanderia... Eu acho fantástico isso, sabe? Então, sério, eu tenho um orgulho mesmo de falar. E tem que ter. Tem que ter porque... Cara, é tão difícil hoje cada vez mais. Porque a gente tem... Uma coisa é tu inovar quando a população tem 25 mil habitantes, 50 mil. A gente está falando aí de praticamente 400 mil habitantes. O censo está acontecendo agora, né? E as projeções é que Blumenau já tenha 400 mil. Então, olha... É muito mais cabeça pensando em alguma coisa, alguma oportunidade do que há tempos atrás. 25 mil, 50 mil pessoas. E a gente está num mundo de tecnologia tão grande que você tem acesso a um mundo, a um pool de informações tão grande que muita gente poderia ter tido essa ideia e ter colocado em prática. E, de repente, muita gente recebeu esse patrocinado, mas aí aquela palavrinha que tu falou, coragem. Coragem. Sabe? Se arriscar com o pé no chão, mas se arriscar, sabe? E aí é onde acaba dando certo mesmo. Eu acho que essa é a grande questão aí dos grandes empreendedores, né? Lógico, a gente está caminhando, a gente está engatinhando ainda no empreendedorismo, né? Mas eu acho que a grande questão é exatamente essa. Ter coragem de fazer algo que outras pessoas não têm essa coragem. Não têm a mesma coragem, né? Não estou falando nem a questão, que tem gente que tem questão financeira muito melhor, que poderia ter montado muito antes, né? Mas que talvez não tiveram essa mesma coragem. E agora a gente tem certeza que várias pessoas vêm porque já viram que dá certo. A gente trouxe esse conceito e o conceito colou muito. Está rodando, né? Está rodando. É assim, a gente tinha um receio, agora já até abrindo um pouco também, o receio era da tradição da cidade, né? Da cultura da cidade. As pessoas mais velhas vão aceitar fazer, não vão. Como é que vai ser a cultura da cidade? Se bem que o público de Brumenau já mudou bastante, né? A gente sabe muito estudante, muita gente jovem, gente de fora, turistas. A gente é empresa de serviço, como a Premier Software ali, que traz muita gente inovadora, né? Para a cidade. Então, a gente sabe que o público mudou, né? Mas a gente tinha essa preocupação. Será que a cidade vai comprar essa ideia, né? Então, poxa, olha a coragem nossa, né? Por isso que eu falo muito da coragem. De a gente fazer um negócio novo, sendo o primeiro da cidade. Não existia nada parecido com isso, né? No meio de uma pandemia, com a incerteza de que ia dar certo. Sim, com a cultura mais conservadora do povo. Cultura conservadora, né? Então, cara, mas a gente falou, vamos fazer. Vamos embora. Vamos embora. Cara, a gente vai divulgar, a gente vai fazer, a gente vai falar para os quatro cantos que a gente trouxe um novo conceito para a cidade. Por isso que a gente trabalha muito com o conceito. É um novo conceito. Quando a franquia abre agora para os novos franqueados, né? Para que possam fazer outros tipos de atividade dentro da lavanderia. Por exemplo, delivery. Algumas franquias, alguns franqueados podem fazer delivery já autorizado pela franquia. A gente não quer fazer. Por que a gente não quer fazer? Porque nós trouxemos um conceito. Exatamente. Nós trouxemos algo para ganhar dinheiro. Já educou as pessoas a irem até lá. Exatamente. Nós não fizemos algo somente para o dinheiro. Nós trouxemos um conceito. Então, qualquer coisa que a gente faça que mude o conceito, a gente não quer fazer. Perfeito. Então, a gente bate muito isso na tecla da franquia. Até nas reuniões de conselho que a gente faz parte da franquia, a gente fala muito sobre isso. Olha, eu sou contra, mas a gente tem que pensar nos outros franqueados que não têm a mesma condição nossa. Enfim, tudo isso aí que estão ainda patinando no negócio. Mas a gente não quer mudar o conceito. A gente não muda. Não pode ser uma imposição oferecer, né? Mas para algumas cidades e situações ali que de repente não têm o mesmo movimento, enfim, têm as suas peculiaridades, né? Cada região tem a sua economia, né? É porque assim, tem franqueados que, assim como a gente, é o dinheiro da vida, né? É o investimento da vida da pessoa, né? Então, ela tem que fazer aquilo dar certo. Então, a gente tem que entender o lado delas também, né? Mas no nosso caso, não. A gente quis fomentar isso e a gente guarda muito isso para a gente, né? E o Tantor quanto a Ju tem a mesma ideia, né? Mas tu como empreendedor, vocês como empreendedores, não que não deva pensar assim, mas assim, seria mais um serviço e mais uma possibilidade de incômodo, né? Tipo, cara, aí quem que é o motoboy? Ele vai entregar, vai ser seguro, ele pode se acidentar, né? Pode acontecer uma perda da mercadoria, né? Então, é mais uma preocupação, né? E vocês ali, por mais que tenham essa questão do autosserviço, mas vocês estão sempre muito presentes, né? Não só presentes fisicamente, como de vez em quando a gente encontra, mas também pelas câmeras, né? Então, ali tem câmera, ele é monitorado, é um ambiente monitorado, né? E até mesmo para que as pessoas possam se sentir seguras, né? Fica registrada essas informações... A câmera ali para qualquer tipo de eventualidade a pessoa pode buscar, né? Pode solicitar, sem problema nenhum, lógico. Isso é muito importante, isso passa segurança. Tem algumas coisas de LGPD, enfim, a gente respeita, é claro, né? Mas uma questão jurídica ou uma questão civil aí, alguma coisa que aconteça lá dentro, claro. Está registrada, né? Está registrada, a gente pode... Não é terra de ninguém, né? Não, é muito pelo contrário. É uma terra muito monitorada, muito monitorada. E as pessoas se espantam às vezes, né? Porque elas esquecem que tem câmeras. Igual o BBB. Por exemplo, do sexto medidor, né? Eu vou dar o sexto medidor. Pô, acho que cabe mais um pouquinho, né? Ninguém vai viver. Eles fazem certinho, eles colocam o sexto, aí colocam na máquina. Eles olham a máquina assim... Ah, cabe mais um pouquinho, né? Acho que cabe mais um pouquinho. Vou lá. Aí ele começa a colocar. Aí daqui a pouquinho a Ju pega o telefone, ou fulano, porque já tem o nome de cadastro, o telefone. Oi, tudo bem? Olha, respeite o sexto para uma qualidade do serviço. Aí as pessoas se espantam, né? Tipo, como é que ela me achou? Como é que sabe o meu nome, né? E se esqueceram que fizeram um cadastro, que tem câmeras. Então, é um ambiente totalmente monitorado. Então, a gente está de olho. E até um dos fatores, já respondendo a pergunta de algumas pessoas que nos fazem todos os dias, por que não abrir 24 horas, né? Porque se você mandar uma mensagem para a gente seis horas da manhã ou meia-noite, a gente vai estar respondendo para vocês. A Ju está ali com o celularzinho ali na mão, respondendo o cliente, atendendo ligações. Por quê? Porque a gente preza muito pelo atendimento. 24 horas, talvez não vá acontecer nenhum problema lá, questão de segurança, as coisas. Mas só a questão de vocês estarem alerta à disposição, isso já vai tirando um pouco, né? Mas e se acontecer algum problema? Quem que vai dar suporte? E a gente precisa dormir também. Precisa viver, né? A gente precisa descansar um pouco, né? Então, cara, a gente não vai abrir 24 horas porque a gente preza muito pelo atendimento. Então, a gente poderia. O posto ali da Martin Luther é 24 horas. É super seguro ficar lá de madrugada. Mas a gente gosta de prezar pelo atendimento. Sob o risco de a pessoa... Vamos supor que fosse, né? A pessoa tem algum problema de sistema. Não é nem de segurança, de sistema ali. Porque pode acontecer, né? Todo sistema pode ocorrer alguma falha. E aí ela tem lá o telefone, o WhatsApp de vocês. Isso eu acho muito legal. Muito bem informativo. Tudo bem explicativo ali. E ela vai mandar mensagem. Vocês não vão responder porque vocês vão estar dormindo. Ou seja, o que adianta abrir 24 horas e não dar um suporte? Ou então dizer, ficarei das 6 até as 10 ou até a meia-noite, mas ficarei à disposição, né? Tem essa diferença, né? Exatamente. E o grande diferencial aqui é o nosso telefone mesmo. O telefone que está na placa é o telefone que está na mão da Ju. Olha. É o número de contato, né? Então... Não é de uma central que vai passar, que vai... Então é a Ju que vai responder, a Ju ou eu que vamos... A gente vai responder o cliente, né? Até teve um caso curioso domingo, né, Ju? A gente estava no shopping e o cliente mandou, olha, tive um probleminha aqui agora, né? Acho que a máquina não liberou, uma coisa assim, né? Um problema de sistema. Que na verdade não é que não liberou. Ele esqueceu de apertar a tecla não quero lá no finalzinho, né? E daí o cliente... Ó, a máquina não liberou, não sei o que. Mas como hoje é domingo, eu tenho certeza que vocês só vão responder isso amanhã, né? Aí a Ju... Não, pera aí, só um pouquinho, já vou resolver teu problema. Caramba! O cara ficou... Mas como assim? Vocês trabalham em domingo? Sim, a gente atende domingo também, não tem problema. Olha só. Então as pessoas já... Cara, o cara só vai me atender amanhã, não vou nem falar. Já está isso impregnado, né? As pessoas, né? Não, a gente dá suporte todos os dias. Tipo, a pessoa pensa assim, a partir de sexta-feira às seis da tarde, ah, não vou nem mandar mensagem porque eu não vou ser respondido. E é positivamente surpreendido, né? Pode mandar que a gente vai responder. Lógico, tem tempo que a gente vai atrasar um pouquinho. Aí eu vou contar um case, um caso, né? Conta, 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 conta. E da nossa trilha, aquela trilha gostosa que nós fizemos com Baca, né? Aquela famosa trilha... Eles quase deixaram de ser capivara, gente. Não, 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 é legal pra caramba. Só que o mais legal foi o almoço depois, né? Ah, é verdade, verdade. O almoço foi fantástico. Foi bem... A gente estava num lugar sem sinal de celular. É verdade. E a gente falou, eu e a Ju, cara, vamos sair um domingo, o sistema está rodando certinho, está bonito, está tudo certinho. Vamos sair um pouquinho, vamos desligar um pouquinho. Na hora que a gente estava voltando, cara, a gente saiu do restaurante e voltando, uma cliente ligou pra gente. Isso, na hora que chegou o sinal no Garcia. Tipo, praticamente lá no asfalto, lá, quando começa o assalto de novo. Chegou o sinal do celular, daí apareceu a mensagem. Ah, porque eu estou aqui, estou tentando falar com vocês, não sei o quê, ninguém me responde, é uma porcaria. E, cara, na hora a Ju pegou o telefone, peraí, o que está acontecendo? A gente estava sem sinal de celular. Sim, claro. Calma, né? Se a gente não responde, não é porque a gente não quer responder. Talvez a gente não possa responder naquele momento. Sim. Mas a gente vai responder, a gente dá o retorno. Enfim, é um problema que aconteceu lá por erro do cliente. E é o mais curioso que na hora ela estava mandando mensagem. É, nessas horas vocês tinham que estar aqui mesmo para resolver o problema. Onde já se viu deixar uma loja aberta e não tem ninguém aqui? E a gente estava estacionando o carro. Ah! Aí chegamos, estamos aqui. Tipo, né? A pessoa ficou sem graça. A pessoa se enfiou dentro da máquina. Sem argumento. Dentro da sacola da lavoura. E o grande problema, que daí foi um erro dela, e ela não queria assumir o erro dela. Aí a Ju falou assim, quer olhar as câmeras? É, isso que é legal, né? É muito... É muito... Ai, me fugiu agora a palavra, mas é muito... É contra mim. Transparência. É, cara, qualquer coisa, cara, pega aqui nas câmeras, né? Não tem esse negócio do dito pelo não dito. Ah, eu acho que foi. Não tem nada de dedução. Quando o cliente reclama alguma coisa para nós, lógico. Tem erros da lavanderia? Claro que tem. Óbvio que tem, né? Mas grande parte dos erros são feitos pelos usuários. Grande parte. E a primeira coisa... Quando a gente fala assim, ó... Pera aí que a gente vai analisar, né? Porque a gente vai... A primeira coisa que a gente olha é a câmera. Para ver como é que a pessoa utilizou o serviço. E aquela ali não tem ponto cego, né? Tem uma de um lado, a outra do outro, né? Não tem dar as costas e fazer aqui na frente. No container nós temos cinco câmeras. Dentro daquele containerzinho, né? Não tem ponto cego mesmo. Não tem ponto cego mesmo. Nós temos quatro câmeras ali, né? Então, não tem ponto cego. Então, a gente consegue monitorar tudo. E a primeira coisa que a gente olha são as câmeras para ver se o cliente fez a parte dele. Porque o serviço compartilhado, o que ele precisa, né? Responsabilidade do usuário, respeito e bom senso. São as três coisas fundamentais do serviço compartilhado. Então, o usuário tem que fazer a parte dele. As orientações estão ali. É verdade. Para todos. E é um grande problema, André, que as pessoas... A gente está criando... Está se formando uma cultura onde as pessoas não têm mais paciência para ler. Não têm mais paciência para prestar atenção nas orientações, sabe? Então, a gente sente muito essa dificuldade. Elas vão tateando. Elas vão... Eu acho que é isso aqui. Estou indo pela primeira vez no estabelecimento que eu não conheço, não sei como é que funciona. O que cabe a mim? Cara, vou olhar, vou perguntar para alguém, vou ver como é que funciona, né? Vamos tentar saber como é que funciona. Não, as pessoas chegam, fazem errado. Aí você vai falar, olha, você fez errado. Ah, eu não sabia, mas... Está cheio de... Não tem como. Peca pelo excesso, não pela falta, né? Exatamente. Não tem como saber, não saber, né? Então, as pessoas estão com preguiça. Preguiçosas, assim, de buscar informação, de saber um pouco mais. E por incrível que pareça, lembra que eu falei da cultura? A gente tinha medo da cultura das pessoas mais idosas? São as melhores pessoas que utilizam o sistema. A gente cansa de ver, senhorinhas sentam ali, elas sentam na frente da máquina, assim, aí começam a ler o negocinho da máquina. Turam. Elas vão na placa, leem tudo. Aí depois que elas vão pegar a roupa no carro, pegar, colocar no cestinho. Cara, é incrível, incrível. E a moçada, não. A moçada é na loucura, na correria, fazendo tudo errado. E gera retrabalho, né? Gera retrabalho, porque daí vai reclamar com a gente, daí a gente vai mostrar para ele que fez errado, né? Aí vai ter que gastar... Ter tido essa paciência, né? No começo. A gente teve uma... A gente estava lá, acho que faz uma semana, duas semanas atrás, veio uma pessoa pela primeira vez, né, Joyce? Lembra? Ela até tinha morado um tempo em Portugal. Era a primeira vez dela ali na lavour. E aí foi isso mesmo que ela fez. Ela perguntou para a gente, ah, como é que vocês já usam aqui e tal? Como é que é? Daí a gente foi explicando e tal. Aí até aconteceu um negócio no cartão dela, porque daí ela quis usar, tipo, duas máquinas. Tinha, né? Estava liberada ali. Ela quis usar duas máquinas para lavar. E aí ela passou o cartão uma vez, passou o cartão... Na segunda eu acho que já deu algum problema, né? É, deu uma mensagem do tipo... A situação já é efetuada. Isso. Era o problema que tinha. É, mas aí... Ah, não tem mais? Porque eu até falei para ela, cara, deve ser do teu cartão, porque tu está fazendo em pouco tempo o mesmo valor, né? No mesmo maquininha de pagamento, né? Ela falou, vou tentar com outro cartão. Daí ela botou outro cartão e foi. Liberou, né? Então... É, alguns cartões têm esse bloqueio, né? Para evitar justamente fraude. Isso. O sistema da Cielo, ela respeita as regras de bandeira, segurança de bandeira, chamada regras PCI. Então, eles têm que respeitar essas regras. Então, não pode fazer transações repetidas no mesmo valor com o mesmo cartão. Isso aí. Mas a gente colocou lá um... Dentro do nosso sistema novo, a gente tem uma inteligência lá que permite... Ah, legal. Desconta um centavinho lá da segunda transação para que a pessoa possa utilizar, entendeu? Claro, pô. Então, isso já eliminou esse problema que a gente tinha. E isso que tu falou, né, cara? Quando tem as pessoas assim ali, é uma troca de informações, porque às vezes o que aconteceu com a gente não aconteceu com o outro. Então, a gente já vai lá e já troca aquelas experiências ali, né? As pessoas se ensinam. Uma mostra para a outra como faz. E daí já começa a bater papo. Já teve gente trocando WhatsApp lá dentro, entendeu? Pegando o contato de outro. Fora as outras histórias que acontecem lá dentro também, né? Mas é muito legal. O ambiente é muito gostoso, assim, de lidar, né? Lógico. A gente respeita todo mundo. Eu chego lá na lavanderia. A melhor coisa que eu chego... Bom dia, boa tarde e tal. Meu jeito, tentando já fazer amizade com todo mundo que está lá dentro, né? Aí eu vejo que a pessoa... Opa, boa tarde. Ela está no celular quietinho. Cara, deixa lá no cantinho dela, tranquilo. Né? Não vamos conversar. Mas tem gente que você dá boa tarde e a pessoa já vem... Oi, tudo bem? Pronto. Daí começa o papo rolar e se eu não vou embora, né? Se a Ju não me dá um toque de vez em quando, eu fico lá a tarde inteira conversando. É muito legal. O ambiente é muito gostoso. E cara, assim, teve alguma situação... Porque, assim, a gente estava falando de pessoas, né? E pessoas é complicado. Já disse alguns exemplos aí, né? Do cliente não saber utilizar e às vezes até de não reconhecer, né? E a gente estava falando também de regras, assim, né? Do que que está... Do que que já é estipulado, do que que está lá. Mas a gente lembra de uma vez que a gente estava lá. A gente estava em... Era um dia também chuvoso, uma semana chuvosa. Tinha bastante gente, assim. A gente estava todo mundo lá. E aí uma pessoa simplesmente inventou uma regra, assim. Eu achei muito engraçado isso, cara. Tem isso? Tu já ouviu, tipo, alguém falar alguma coisa de uma regra que não existe isso? Qual que era a regra, Joyce? Assim, eu até não discordo. Eu acho que pela questão da boa convivência, são coisas que não precisam estar escritas. É a questão do bom senso que tu falou. Eu acho que era uma coisa assim, ah, se tu tens mais de um cesto, tu fica só numa máquina ali. E aí tu deixa as outras duas máquinas, né? As pessoas nos cobram bastante isso. Até a Ju está repetindo nos stories nossa agora da Lávula Blumenau. É como se fosse um mantra mesmo, né? Vai ser um mantra ali desse tipo de informação. Porque a gente sabe que nessa época do ano, o movimento é muito grande, muito grande. E tem gente que chega atrás da roupa da semana, do mês, de toda a família para lavar. A gente sabe disso. E tem muitas pessoas para utilizar. Por isso que eu falei, são três regrinhas. Responsabilidade, respeito e bom senso. Um serviço compartilhado, você tem que ter o respeito. Você tem que respeitar a vez do outro, você tem que respeitar a condição do outro, né? A pressa do outro, a necessidade do outro. E o bom senso é fundamental ali. Já falaram para a gente, por que vocês não colocam sistema de senha? Não tem como. A gente pensou em todas as possibilidades. E se alguém tiver aqui uma luz para nos passar, a gente aceita a sugestão claríssima. A gente está aberto. Mas qual que era o negócio da senha? Da questão de senha para utilização, né? Não tem como, porque são serviços individualizados, né? Lavagem, secagem, máquinas individualizadas. Aí tem gente que vem só lavada. Aí aquele cara que vai lavar e secar, pegou uma senha anterior, vai achar que tem direito sobre a secadora, sabe? Então não tem. Não tem como fazer. Não tem como fazer por agendamento. Já deram essa sugestão. Como é que você vai agendar? Aí o cara, igual barbeiro. Agenda e não vai. Você atrasa cinco minutos e atrasa cinco minutos até o final do dia. É verdade. Todos os ciclos posteriores. Então não tem como fazer, né? É muito difícil. Então cabe muito bom senso. Então vamos lá. A pessoa trouxe um monte de roupa para casa. Tem um monte de gente querendo utilizar. Pô, eu vou ficar utilizando uma máquina só. No máximo duas. Deixa uma disponível para as outras pessoas também utilizarem. Pô, estou terminando meu ciclo de lavagem aqui agora. Tem uma máquina secando. Uma secadora disponível, desculpe. Aí chega um cliente só para secar. Pô, falta cinco minutos. Eu cheguei e faz trinta minutos antes desse cara. Por que esse cara vai passar na minha frente? Pô, espera eu terminar meus cinco minutos. Colocar a minha para secar. Depois você utiliza. Agora, ele começou a lavar agora. Acha que tem direito à secadora também? Não. O outro pode utilizar. Então esse é o bom senso que a gente fala dessas situações. Então a gente está falando especificamente do nosso negócio. A famosa política da boa vizinhança. Da lavanderia, tá? Mas acho que essa regra se aplica a qualquer serviço compartilhado. Qualquer serviço compartilhado. É para convivência social. Exatamente. Tipo síndico. Nós falamos que lá atrás as mulheres se arrumavam para um evento social, que era o serviço compartilhado. compartilhado. Por que não a gente também se dedicar a um evento social que é lavar roupa, né? De uma forma civilizada, de uma forma respeitosa, né? Com bom senso. A gente teve casos já de ter que ir lá e dar uma segurada no pessoal. Calma, né? Por aí, porque vamos se respeitar aí dentro. Eu imagino, né, Rick? Deve ter um pouco disso, assim, da pessoa... Como tu falou, ela esquece, né? Ela esquece que tem câmera, ela esquece que ela fez um cadastro. Daí ela vê que, tipo, não tem um balcão com alguém ali tomando conta, né? Que não tem alguém com uniforme, crachá. Eu penso assim, não, esse lugar aqui é meu, né? Quem falar mais alto, né? Quem arrotar mais grosso aqui vai ganhar o negócio, né? E às vezes vocês precisam intervir, né? Exatamente. A gente tem que... A gente sempre intervém, na verdade, né? A gente vai pra lá, tiveram casos que a gente teve que ir pra lá, tiveram casos que a gente teve que ser um pouco mais drástico na situação, realmente, mais enérgico. Já tivemos casos que tivemos que cancelar cadastro de clientes pra ele não utilizar mais a lavanderia, né? Ele tá proibido de utilizar a lavanderia. Tá na blacklist, shadow ban. Então, claro, a gente lá não é terra de ninguém, né? Tem pessoas que cuidam daquilo, tem que respeitar as pessoas que estão lá. Então, se a pessoa não serve pra aquele ambiente, utilizem o que serve pra ele, né? O serviço compartilhado não é pra aquela pessoa. Ô, Ray, e uma dúvida minha em relação, a gente falou de localização, né? Por que, então, o Vitor Konder e a Ponta Aguda? Por causa da questão de prédios ali? Uma questão de verticalização? Nossa, nós... O primeiro momento a gente escolheu, a gente mapeou cinco pontos na cidade, na primeira unidade, né? Quando a gente foi montar. O que a gente queria? Primeiro, uma coisa que chamasse a atenção. Então, por isso que nós trouxemos o container. O container já é uma coisa... Tem gente que nunca entrou num container na vida e tal. Imagina, né? Então, já era uma coisa diferente. Aquele container roxo ainda, né? Chamativo. Com a placa lá em cima. O pessoal pensava que era uma loja de açaí, né? Era um absurdo. Loja de açaí. Vai ser negócio de açaí aí, né? Então, a gente trouxe o negócio realmente pra chamar a atenção, né? A gente queria um lugar movimentado, que tivesse o espaço de estacionamento, tivesse uma área de conveniência, porque lá dentro o espaço do container já é limitado. Então, você não consegue colocar nada pra vender, pra comer. A gente até pede que as pessoas evitem de comer. Esse dia derrubaram uma lata de cerveja no tapete, meu Deus, à tarde. Conta o negócio da pipoca. À tarde. Ah, pipoca do micro-ondas, meu Deus. Absurdo, né? Elas foram no posto, pediram pra comprar uma pipoca de micro-ondas no posto, na conveniência, pediram pra colocar no micro-ondas e foram comer. No outro dia eu cheguei e foram o último cliente da noite, né? Aí no outro dia a gente chegou, meu Deus do céu, parecia que tinha... Um cheiro horrível, horrível dentro da lavanderia, que lá ficou fechado a noite inteira. Aquela de manteiga. Aquela de manteiga, né? Nossa, é absurdo. E a da cerveja foi a mesma coisa, que ele derrubou durante a tarde, então ficou o dia inteiro. E nenhum cliente avisou a gente, sabe? A gente não dá pra ver pela câmera que o cara derrubou a cerveja. Aí chegamos lá no container, um cheiro de azedo de cerveja, o chão todo sujo. Meu Deus do céu. A gente até pede que as pessoas evitem de comer lá dentro, de consumir lá. Até por isso que tem uma área ali fora legal. Ou se quiserem consumir, claro, consumam, mas leve o seu lixinho embora depois, tome cuidado. Lembra que eu falei do respeito? É. Outras pessoas vão utilizar aquele local depois, né? Tu não ia querer chegar e sentir aquele cheiro de azedo de cerveja. Ou da pipoca de manteiga. Ou da pipoca de manteiga. Então por que deixar esse cheiro lá, né? Exatamente. Então a gente pede só pra que tenham esse cuidado realmente, né? Então acontece, acontece. Aconteceram várias coisas já de problemas assim que a gente tem que intervir. Mas a questão da localização? A da localização. Essa questão do posto, a gente escolheu pela proximidade do centro. A rua ali. Baita movimentada. Uma rua obrigatória praticamente. Uma rua obrigatória e é fácil de você tanto vir quanto pra... Bateu. O italiano já aconteceu, Joyce. Tanto pra ir quanto pra voltar pro centro. Por exemplo, turistas que fiquem em hotéis, essas coisas. É fácil. Sim. Os estudantes da FURB ali perto. A área da FURB, as pensões, os apartamentos que tem ali. Verdade. E aquele posto, o posto meta ali, é o posto de maior movimento deles. Da rede de postos. Então favorece muito o nosso negócio também. Muita gente passando e olhando, né? Sim. Uma série de fatores então, né? O fluxo e um pouco da área residencial com a universidade ali. Então ali, dentro daqueles pontos que a gente selecionou, aquele foi o que a gente sentiu mais confortável em montar a primeira unidade. A segunda unidade, como deu muito certo, graças a Deus, deu muito certo a primeira unidade, né? E realmente bombou, a gente até agradece aqui agora, a população de Blumenau, porque compraram essa ideia junto com a gente, né? Que aderiram ao serviço, é muito bacana. A gente fica muito feliz, muito grato e privilegiado de poder ter proporcionado isso para eles, né? Para o pessoal de Blumenau. E como deu muito certo, a loja estava muito cheia, muito cheia. Então tem dias lá que formava uma fila. Aqueles banquinhos que estão hoje lá na Ponta Aguda, a gente tinha colocado ali no contêiner para fora, né? Antes. Então ficavam os banquinhos lá fora cheios, cheios de gente e a gente via, pô, a gente precisa dar um jeito nisso. Sim. Então a segunda unidade, ao invés de a gente partir para um bairro, de repente, a gente quis colocar meio que próximo. Reforçar o centro. Reforçar o centro, a localidade. O que a pessoa pode sair dali em cinco minutos de carro, ela está na outra lavanderia. Verdade. É verdade. Então a gente fez essa escolha proposital. A gente poderia, para abrangir o nosso... Porque depois que você vai pesquisar um pouco mais sobre o franquia, a gente pode até falar um pouco sobre isso. Mas a franquia, depois você tem um raio geográfico, né? Que é teu, aquele raio, né? A gente poderia expandir o nosso raio, colocando num outro bairro para poder expandir um pouco o nosso bairro, nossa área geográfica e tal. Mas não, a gente quis colocar dentro do nosso raio mesmo, justamente para poder ter a facilidade daquele cliente do container que chega ali, não tem máquina disponível, ele consegue pegar o carro e ir para outra loja. Perfeito. E ir para outra loja. Então a segunda loja foi meio que proposital. Isso acontece direto, né? A gente assim, como a gente tem essa liberdade, essa flexibilidade de horário, a gente acaba tentando utilizar em dias e horários que a gente sabe que não é tão movimentado quanto uma pessoa que trabalha o dia todo. Então ela vai acabar indo à noite, final de semana e tal. Então a gente tenta sair porque a gente pode, a gente tem esse privilégio. Mas eu vejo assim até em alguns stories aí que a lavoura reposta dos clientes, isso né? Ah, estou aqui no container e está cheio e estou indo para a lavoura da Ponta Guda. Por quê? Mas porque é perto de ir. Agora se fosse muito longe, às vezes a pessoa desistiria de ir, né? Então legal isso. Então se eu monto num bairro afastado, por exemplo, a pessoa talvez não sairia do centro e ir para o bairro, né? Isso aí. E ali a gente já fez justamente para poder atender. Atender a demanda. E é claro, né? A gente montou num bairro que daí o posto também já tinha essa estrutura que disponibilizou para a gente. Estamos dentro da mesma rede de postos que facilitou bastante. E casou que do lado da Ponta Guda é muito prédio, muita gente ali naquela região, né? Eu não sei, depois você pode até me explicar o porquê que o Blumenauense não gosta de atravessar a ponte. Tem esse preconceito de atravessar a ponte, de partir para o outro lado do rio. Eu acho que é desde a época que não tinha ponte, porque ali tinha uma canoa, né? Então as pessoas tinham que atravessar de canoa. E aí, meu cara, para atravessar de canoa tem que valer a pena, entendeu? E aí, mesmo com a ponte, depois... Não, para atravessar a ponte tem que valer a pena. Então vale a pena, né? Agora atravessar a ponte vale a pena ter uma lavanderia de primeira qualidade do outro lado da ponte. E isso aí é uma coisa que me marcou numa fala de vocês, que tu falou, né? Cara, o Blumenauense acaba reclamando de um trânsito que, se comparado com outras cidades, capitais, não existe, né? Não tem trânsito. A gente reclama de barriga cheia, né? Claro, a gente não vai dizer que, ah, pô, não tem trânsito às seis da tarde e tudo mais, mas assim, compara, por exemplo, Florianópolis, que vocês moraram, Porto Alegre, né? Que tu fica duas horas no trânsito, né? É absurdo, eu morava na parte continental de Florianópolis, trabalhava no escritório no centro, eu já demorei uma hora e cinquenta pra atravessar aquela ponte. Olha só. Isso quando você não pega um acidente que bloqueia tudo, você tem que voltar pra casa e esperar. Temporada é pior ainda. Temporada é pior. Então, lógico, tem trânsito, a gente pegou um trânsito pra vir pra cá agora também, mas, cara, 25 minutos. É, exatamente. Não, não, é absurdo, então não tem trânsito. E a questão de atravessar a ponte, cara, atravessem sem medo, já tem a ponte, a pontezinha nova ali agora, já tá bem tranquilo. É, só escolher bem os horários, né? A gente sabe que tem um horário que tem um maior movimento de retorno ali, né? Da saída, da ponta aguda pro centro. Então, é só escolher bem o horário ali, que não tem problema não, né? É bem tranquilo ali, a região. E deixa eu te perguntar, aí com relação à franquia, né? Aí vocês foram lá em Balneário, né? Assinaram, trouxeram pra cá, rodaram. Então, vocês... E tu tinhas falado assim, que antes a ideia nem era franquia. Pintou por causa do patrocinado ali, né? Do link patrocinado ali. Vocês não tinham pensado em outro tipo de franquia? Ou como é que foi esse processo aí de... A gente pensou em várias coisas. Inclusive outros modelos de franquia. Agora, hoje, se você me perguntar, Ray, você abriria um outro negócio que não fosse franquia? Eu vou te responder sinceramente, não. Mesmo com toda a expertise que a gente tem hoje do negócio nosso, né? Aí um ano e pouquinho já de experiência. E a gente tá muito ativo dentro da franquia, né? A gente gosta de participar muito. A gente já fez alguns pilotos aí pra franquia, né? O piloto da loja de condomínio, o piloto da máquina a gás, do sistema de pagamento. Então, a gente tá muito próximo à franquia. Então, mesmo com toda a expertise que a gente tem hoje do negócio, primeiro, legalmente eu não poderia montar. Segundo, eticamente, eu sou um cara muito ético, também não montaria. Um negócio particular. E terceiro. Um negócio particular que tu disse que seria exatamente igual, similar. Com meu nome, com a minha marca. E terceiro, eu não aconselharia ninguém a montar hoje fora de uma franquia. Cara, a franquia, ela te dá uma base de apoio muito forte. Eu acho que quem tem a oportunidade de montar, tá querendo investir agora, tá querendo empreender, e não tem a experiência do negócio, parta para a franquia. Não queira dar um passo maior que as pernas. Mas o seu conselho que eu posso dar é, cara, não dê esse passo maior, porque é muito difícil, apesar de parecer ser um negócio simples, é difícil lidar. E você só vai ver o quanto é difícil quando começarem, você abrir as portas e começarem a vir os problemas, e você não tem para quem recorrer, aonde resolver. É, é contigo mesmo, e isso é muito difícil. Sim. Aí a franquia te dá um suporte fantástico. Porque a franquia, como tu citou, desde 2018, ela já testou aquele problema que vem para a pessoa lá de Salvador, ela já veio aqui para Blumenau, para ir de Balneário. Então, embora sejam regiões diferentes, até culturas diferentes, mas certas questões já foram experienciadas em várias lojas. Então, quando tu abriu a franquia na tua cidade, e tu recebe, e aí, como tu falou, tem um apoio, um embasamento, o que eu faço quando acontece tal coisa? É muito mais fácil do que tu pensar em reinventar a roda. Exatamente. Acho que a questão da franquia, desde as primeiras franquias, que aconteceram lá na década de 50, enfim, com a Singer, depois GM. Sempre franquia me lembra McDonald's. McDonald's. McDonald's cresceu muito depois da... quando instituíram o Shopping Center. Ah, é verdade. Que começou a vir para o Brasil. É, que lá, então, nos Estados Unidos tem muito, tipo, drive-thru, né? Exatamente. E aqui não veio muito forte o drive. Aí, quando começou a abrir o Shopping Center, começaram a vir essas franquias de fora, né? Sim. Até então, tinham outras franquias aqui, nacionais, mas as franquias de fora, quando começou a popularizar o shopping, né? Mas lá nos Estados Unidos, isso é... Vário, vários... Desde a época de Singer, estamos falando de 1850. Nossa. Que a Singer, por exemplo, colocou a marca dela disponível para que outras pessoas pudessem representar a marca, né? Então, já é um modelo de franquia. Se a gente for olhar a história mais antiga ainda, até a igreja católica, né? As cruzadas. Qualquer tipo de igreja, né? Porque a igreja, ela concedia a marca da igreja para que algum vilarejo ou dono de uma terra pudesse recolher impostos em nome da igreja, enfim, tudo isso aí. Exatamente. E com isso se popularizava e se fortalecia, né? Se fortalecia, fortalecia o nome e a marca. Isso. Então, a franquia nada mais é do que você ter uma marca, você pagar para utilizar aquela marca e eu, como empresário, utilizar aquela marca. Para isso, eu pago uma taxa, né? E aquela marca, o que é legal, como você falou, ela já foi testada. Ela já tem uma experiência, já tem uma vida, aquela marca. Você está simplesmente pegando aquela marca e trazendo para você, colocando no teu negócio. Vou dar um exemplo hoje. Hoje, aconteceu hoje, tá? Foi a primeira publicidade que a franquia teve a nível nacional. Hoje, nós tivemos lá já uma mídia divulgada a nível nacional, num programa da tarde. Isso é um programa de fofoca e tal. Não vou citar o nome aqui, mas... Pode citar se quiser. Agora é tarde, da Sônia Abrão, né? Ah, é? Não, não é agora. A tarde é sua. A tarde é sua. Agora é a tarde era do Danilo Dindica. Isso. A tarde é sua, da Sônia Abrão. Nós tivemos hoje. Mas não foi a Araci, né? Que falou, né? Não, foi a Sônia mesmo. Foi a Sônia mesmo. Ah, legal. E daí, poxa, eu pago uma taxa de marketing muito pequena, irrisória, né? Quando que eu ia com a minha... Com esse valor, eu tenho a minha marca a nível nacional, por exemplo. É a soma de todas as lojas que consegue chegar nesse valor, né? E que respinga em todas. Respinga em todas. A tua marca, a marca fortalecendo a nível nacional, fortalece a tua marca aqui localmente. Exato. Hoje, se você pensa em uma esfirra aberta, já vem possivelmente alguém aí na tua cabeça. Pensa em um perfume, possivelmente vem uma outra franquinha na tua cabeça, né? Então, esse fortalecimento de marca é muito importante. Então, é muito difícil você pegar uma marca Ray Lavanderia e colocar isso. Eu posso fortalecê-la localmente. Mas daqui a pouco vai vir o turista, daqui a pouco vai vir a pessoa de fora que utilizou... Ela não utilizou a Ray Lavanderia lá fora, ela utilizou a lavoura. Exatamente. Quem que ela vai testar? Quem que ela vai utilizar aqui? Ela vai procurar por aquilo que já é familiar a ela. Que já é familiar. Isso é muito típico do ser humano, né? Essa é a grande vantagem da franquia. Então, cara, hoje eu não abriria outro negócio que não fosse franquia. Não penso, claro, em abrir nenhum tipo de franquia. Não nesse momento, quem sabe lá na frente. A Ju fala que eu sou meio louco, mas... É. Mas não me passe pela cabeça. Então, o conselho que eu dou é... Se você está querendo empreender, não tem experiência, tem dinheiro para investir, vá na franquia. Vá com segurança. Lógico, pesquisa franquia. É, tem franquias e franquias, né? Acho que tem até um site que fala um pouco sobre cada franquia. Dá uma nota e tal, né? É, eu acho que o melhor caminho é procurar a Associação Brasileira de Franquias, o site da ABF, para ver quais são as franquias recomendadas em cada segmento, para ver a segurança, reclamações, enfim, tudo isso aí. Perfeito. Mas isso é uma coisa que eu já ouvi bastante, assim, de franquias. E a gente gosta de assistir Shark Tank, por exemplo, né? Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho de empreendedorismo. E lá, muitas vezes, tem empresas querendo lançar franquia, né? Do seu negócio. E a gente percebe que uma dor que a franqueadora tem em relação aos franqueados, eu não sei... Vocês, eu acredito que não, porque vocês parecem ser organizados, né? E eu sei que tu não pode responder pela franqueadora, embora vocês sejam referência, né? Até para a franqueadora. Mas, assim, isso é no geral, não só a lavoura. Mas eu acho que a lavoura tenha também. Do franqueado comprar e achar que o negócio vai rodar sozinho, assim. Tipo, não, eu comprei por X e por que não está me dando resultado, né? É um grande erro. Né? É um grande erro. Você foi comercial. Sua. O cara que vai te vender a franquia, ele não vai te apresentar um case de insucesso. De insucesso, é. Óbvio, né? Ele vai te apresentar um case de uma franquia que está bombando, que está nativa, que está lá no topo, né? Então, isso é fato. Sim. E as pessoas não podem ser ingênuas de simplesmente comprar acreditando que aquele resultado apresentado vai ser o resultado dela. Vou te falar, a Blumenau tem um clima que favorece o nosso negócio. Perfeito. Talvez, essa mesma empresa, no interior de uma região, por exemplo, semiárido. É, tipo Cuiabá, é um tempo muito seco. Muito quente, seco e tal. Talvez lá vai ter bastante lavação. Não vai ter secagem de roupa, por exemplo. Pode ser o inverso. Aqui a gente tem bastante secagem. E lá pode ser mais lavação. Ou talvez tem regiões que a cultura não vai favorecer que tem esse tipo de negócio lá. Por mais que seja inovador e tal. Que também traga um conceito. Que seja único na cidade e tal. Mas talvez a cultura não vai comprar a ideia. Então, não dá para o cara que está investindo nisso acreditar friamente que só porque foi vendido daquela forma, o resultado é garantido. Até porque tem as peculiaridades. Por exemplo, o que adianta? A pessoa até é exatamente igual uma lavou Blumenau aqui. Aí vou chutar uma cidade Pindamonhangaba. Ela abriu lá, mas aí é das seis à meia-noite. Mas aí a pessoa não responde o WhatsApp, não dá o suporte. Aquilo, por mais que a demanda estivesse reprimida e ela começa a usar o negócio. Quando ela começa a usar, ela começa a ter uma experiência negativa e ela não vai replicar isso. Aí a gente sabe que a indicação conta muito, boca a boca conta muito. Então, por que não deu certo? Eu fiz tudo exatamente, peguei lá a melhor referência. Lavou Blumenau e coloquei aqui em Pindamonhangaba. Não funcionou exatamente. Porque tem as coisas que dependem muito do dono. Exatamente. A franquia, você não paga uma franquia para ela dar o resultado para você. Você paga para utilizar aquela marca. Sim. E o know-how, no caso. Exatamente. Tem pessoas que acham que o fato de ter pago, agora a franquia tem que trabalhar para mim. Eu comprei uma galinha dos ovos de ouro. Isso, só ficar aqui em casa agora, 15 minutos de gerenciamento por dia que eles vendem assim. A nossa franquia, por exemplo, 15 minutos de gerenciamento por dia, 100 funcionários e tal. Cara, a gente sabe que não é assim. Por quê? Porque agora a gente está vivendo isso e a gente sabia que não ia ser assim também. Sim. Vocês já entraram com o pé no chão. Claro, porque, cara, a dedicação que vai fazer teu negócio ir para frente. Não adianta você achar que, se descobrir um negócio que você monta, fica em casa e ganha dinheiro. Cara, fala para mim que eu invisto todo meu dinheiro amanhã. Óbvio. Qualquer um vai querer essa comodidade. Não existe. O que dá resultado é o olhar do dono, a presença, o atendimento, o bom suporte, o serviço de qualidade. Por isso que eu falo a questão da franquia também. É uma padronização, né? Eu sei que o sabão que eu estou utilizando é a configuração. Tem umas particularidades que a gente tem. A lavou Blumenau, a roupinha é só um pouquinho mais cheirosa. Porque a gente tem uma configuração diferente e tal. Então, algumas coisinhas a gente consegue acertar. Mas a padronização é a mesma. Então, você vai usar a lavou aqui. Você vai usar a lavou lá em São Paulo, em Manaus, em Belém, qualquer cidade. Cuiabá, Fortaleza. Você vai usar e é o mesmo padrão. E é difícil você manter isso se você não tem essa marca. Então, você paga para você utilizar aquela marca, para ter aquele know-how, ser padronizado, as pessoas confiarem naquele tipo de trabalho. Mas o que dá resultado mesmo é você estar presente no teu negócio e trabalhando, se dedicando todo dia. Por isso que a gente não abre mão de divulgação. Divulgação é uma coisa fundamental. A gente não gosta de deixar um mês sem os nossos parceiros para divulgar também. A marca tem que estar na cabeça da pessoa direto. Eu quero falar agora. A gente fechou para mais seis meses. Fechou mais seis meses agora a divulgação. Obrigado, Ju. Obrigado, Ray. Que legal. Realmente reforçando isso que tu acabou de falar da divulgação. Agradeço mesmo, cara. De coração. Que bom que vocês têm gostado do nosso trabalho. Mas a gente já viu que vocês iam ao certo de não colocar os ovos tudo na mesma cesta. Vocês conseguem diversificar isso. Eu já ouvi propaganda da Lavô na rádio. Vocês fazem com outros criadores de conteúdo. Isso que é legal essa diversificação. E o que está legal é que a gente escuta muitos clientes já. A mesma coisa de você falar, vou comprar a Maisena, vou comprar pó royal. A marca vira o sinônimo do produto ou do serviço? Eu vou para a Lavô. Eles não falam, vou lavar a roupa. Eu vou para a Lavô. Então a marca está ficando forte. E o nome é muito bom. A sacada foi boa. É muito sonoro, né? Isso é todo o crédito para o CEO da franquia, que é o Ângelo Donaton. Que ele teve uma sacada fantástica no nome, né? Sim, e também não deve ter sido ele, mas ele mandou fazer um jingle que é chiclete. Meu Deus. De vez em quando. Você escuta aquilo lá, você sai cantando. Sujou lá, vou. Sujou lá, vou. É chicletinho mesmo. Pegou, cara. No começo a gente ficava cantando em casa que nem uns loucos. A gente de vez em quando se pega cantando o jingle da lua. É muito legal, cara. Então essas coisas que a gente vai vivenciando. É a primeira experiência nossa puramente de empreendedor. Eu fui lá atrás, quando me formei, eu tentei montar junto com um grande amigo meu, Murilo. Está lá em Orlando agora. Murilo, se você estiver me escutando aí, ele vai escutar com certeza que eu vou mandar o link para ele. Nossa, boa. Então eu e o Mu, a gente abriu uma agência de comunicação quando a gente se formou, mas, cara, totalmente sem experiência nenhuma. É aí que eu falo do negócio. Porque a gente tinha um monte de ideia louco para querer fazer. Por exemplo, a gente tinha o segundo maior portal de download do país. Tinha o super download, a gente tinha o planeta Downloads na época. Isso em 2000. Era de vocês? Era nosso. E a gente tentando inovar ali dentro, colocando bandas locais para baixar o MP3 das músicas das bandas locais de Londrina e região e tal. A gente fazia uns negócios bem malucos assim. Só que sem experiência nenhuma. A gente não sabia como ganhar dinheiro com internet. Como monetizar. Como monetizar isso. Naquela época era só page view, só bannerzinho que dava page view lá e você ganhava pela quantidade de cliques que tinha no banner. Então, cara, é muito difícil. Então, eu trago essa experiência para hoje. Lá atrás, se a gente tivesse uma empresa, um parceiro que visse as nossas ideias, apoiasse as nossas ideias, falasse, pô, vem comigo aqui que eu vou te dar uma força, cara, talvez seria a situação completamente diferente. Mas não, a gente tinha um monte de coisa na cabeça, mas não tinha experiência para fazer. E é a mesma coisa que hoje. Às vezes você tem boa vontade, você tem recursos, você quer fazer, aí você dá um tiro de querer fazer sozinho. Entendeu? Aí você quebra. Quebra que eu digo, quebra a cara. Sim, exatamente. Vê que não foi um bom negócio. Não foi um bom negócio. Daqui a pouco, três, quatro meses, vai fechar as portas. Então, cara, investe um pouquinho mais, pensa um pouquinho mais. Porque a grande questão da franquia, as pessoas pensam, ah, mas eu tenho que pagar o ROID, eu tenho que pagar a taxa de marketing, eu tenho que pagar a taxa de franquia. Tem, mas não coloque isso como um custo, coloque um investimento que você faz. Exatamente, porque... Você vai recuperar aquilo. A gente sabe que uma parte vai para o CEO, porque nada mais justo que ele criou tudo isso e ele está muito na operação. Mas assim, não é tudo que vai. Então, a pessoa não pode pensar assim, ah, tem 200 em atividade e se elas pagam a mesma coisa que eu pago aqui, está enchendo o bolso do senhor. A franqueadora está pegando uma parte dessa verba e está colocando em publicidade, está fazendo outras situações ali, investimentos importantes para o fortalecimento da marca, como a gente falou, vai respingar na questão local. Exatamente, por exemplo, o sistema novo de pagamento, agora que a gente fez, a gente inovou, a franquia inovou nesse sistema de pagamento, criou um sistema próprio da franquia. Isso favorece a todos os franqueados, é a marca crescendo, é a marca se fortalecendo. Então, as pessoas têm que começar a entender isso e isso você só consegue dentro de uma franquia. Lógico, tem pessoas que têm um tino para o negócio, para empreendedorismo, o que eles botam na mão vai virar ouro. Isso é fato. Não pode desmerecer essas pessoas, mas aquela pessoa que está pensando agora, tem que procurar uma franquia. É um pouco, digamos assim, garantia de sucesso não tem, mas é um pouco mais seguro, é um caminho um pouco mais asfaltado, não é mata virgem. E outra, até se não der certo depois, fala para a franquia, franquia acha um comprador para mim, acha para a minha unidade, não deu certo. Diferente do que quando tu faz tudo sozinho, tem que vender todo o equipamento, é um prejuízo. Fiquei doente, cara, arruma um comprador para mim aí, para a minha franquia e tal, aqui na minha cidade. Eles têm lá uma lista de espera, por exemplo, aqui em Blumenau tem lista de espera para comprar na franquia. Pois é, e aí, futuros, como é que a Lavô... Ah, antes de eu perguntar isso aí, no caso assim, vocês abriram a Lavô isso em 2018? Não, a Lavô... A primeira nossa foi em 2021. 2021. Isso. E aí, quanto tempo depois que veio a da Ponta Aguda? Um ano depois. Um ano e um mês depois. Tá. Aquele um ano ali, tu estava trabalhando ainda no safra, é isso? Eu já tinha saído do safra em 2020, antes de inaugurar, a gente já tinha comprado, já estava em fase de implantação, mas não tínhamos inaugurado ainda. A gente inaugurou em janeiro, saí do safra em dezembro de 2020. Certo. Mas eu tinha uma outra empresa, que eu prestava serviços para a Porto Seguro Financeira, financiamentos. Tu não estava 100% ainda dedicado à Lavô, né? A Lavanderia não. E hoje eu posso dizer que eu já fechei a empresa e tanto eu quanto a Ju, a gente está dedicado 100% à Lavanderia. Que massa isso é. É isso que é muito legal, porque é uma coisa que não era um plano B, era uma coisa que era para ser um complemento ali, né? E acabou se tornando uma atividade prazerosa para nós, né? Útil, que dá o retorno financeiro que a gente está esperando. E gera uma qualidade de vida, né? Sim. E ir para frente cada vez mais, né? Porque quanto mais o conceito, que tu tanto fez questão de trazer aqui, quanto mais o conceito estiver disseminado, popularizado, menos intervenções e contatos vocês vão receber. E aí vocês vão poder viver mais tranquilos também, né? Sim, sim. Porque hoje vocês recebem uma quantidade de chamadas um pouco maior, exatamente porque as pessoas não... Tu falou do caixa eletrônico. Não tem lá um WhatsApp do caixa eletrônico lá porque, ai, não sei... Não, é tão fácil, é tão as pessoas... É tão a prova, né? De ignorância que não tem porquê ter um telefone, né? Então vai acontecer isso um dia, né? Que as pessoas vão entender tão fácil o conceito e como é que funciona uma lavanderia de autosserviço, de autoatendimento, que não vai precisar, né? É, eu acho que cada dia que passa, até as pessoas que estão lá no local, o que a gente comentou ali atrás, as pessoas já orientam as outras, já explicam para as outras como faz todo o processo. As pessoas estão se familiarizando já com o serviço de... com o autosserviço, né? Mas, se necessário, a gente está à disposição e estaremos sempre à disposição para atender a todos, né? Sem problema nenhum. Isso a gente não abre mão de estar junto, de dar esse suporte, porque eu acho que, cara, a coisa que mais me deixa nervoso, assim, em alguma empresa, até foi semana passada que a gente estava comentando, vindo de carro e aconteceu um problema de internet lá na Ponta Aguda, e a gente teve que passar uma tarde coteando a internet com um tablet nosso, para o sistema não parar, a gente coteando a internet com um tablet, né? Para o sistema não parar, até que a empresa resolvesse o problema de internet que era dela, né? E a gente... e eu falando assim, cara, tem coisas que eu me sinto impotente, porque você vai falar com uma pessoa que é uma central, que você não sabe de onde que é, que essa pessoa não resolve nada e fala assim, ó, a gente está com uma intermitência na internet, na sua região, previsão para voltar até as 22 horas. Aí você vai fazer o quê? Cara, eu tenho um negócio para tocar. Meu negócio depende de internet, né? Para todo o sistema operacional ali. Como é que eu faço? Cara, é muito difícil isso, né? Então, me deixa muito nervoso, me deixa uma sensação de impotência quando não tem um suporte. Então, por isso que a gente faz muita questão de estar sempre próximo ali, sempre dando esse suporte. Porque vocês sentem na pele, né? Quando não é ter suporte, né? Eu acho que isso, se algum cliente vir a reclamar, que pode reclamar, todos têm o direito de reclamar, mas acho que vai ser até um pouco injusto, porque se a gente não dá o suporte na hora, a gente vai logo em seguida, sempre que possível, a gente está dando esse suporte. Está à disposição, né? Então, Joyce, dá uma ligadinha no ar para nós. Aí eu falei do futuro. Ó, mais uma agulha aí, porque o italiano fala, tá? O italiano fala. Dois, então, aqui. Eu bati pouco no microfone, só uma vez. Bateu uma vez, é, tá, tá, tá bem. Futuro, cara, tu é tipo que nem o cara do banco imobiliário, do Monopoly, assim, que quer botar um monte de casinhas em Blumenau, assim, ou tu pensa em expandir para fora da cidade, como é que está? Cara, já fui, já fui muito do banco imobiliário. É, no comecinho ali, eu ajudo. A gente está, a gente tem projeto, claro, né, dentro de Blumenau ainda, acho que cabe ainda crescer dentro de Blumenau. Talvez em mais uma unidade, não vamos saber, precisar qual a data, mas possivelmente mais uma unidade pode ser que saia. Ah, que legal. Nós temos as do condomínio. Ah, pois é, como é que funciona esse do condomínio? O condomínio é legal, até a gente já, tem uma forma de divulgar isso já também, né, mas, enfim, a gente tem alguns, os prédios hoje estão ficando sem área de serviço, né. Mas a gente está focado muito nesses prédios que estão saindo agora em formatos estúdios, lofts, né, que não tem ali área de serviço. Sim, tem, ó, aqui em Blumenau tem o IU. Tem o IU, tem o I agora, são os dois que a gente tem. Bacana. Então, tem vários projetos aí em andamento de condomínio. Está saindo agora o Cosmopolin, está ali, né, ali perto do Angelone, em frente ao Angelone ali. Da Velha? Da Velha. Ah, legal. Ah, é verdade. Um prédio novo ali, então, vários condomínios estão saindo nesse formato, porque tem muita gente fora, muito prestador de serviço, muita gente, pode até falar, tem muito casal se separando, então o marido tem que morar em algum lugar, está acontecendo, esse é fato, né, e, então, a gente está focado nesse tipo de negócio também, né, então a gente já tem dois condomínios, o IU já foi o piloto da franquia, a gente montou essa, esse lavanderia exclusiva para os moradores do condomínio, né, e o I agora, que é o segundo da construtora, a gente está para, essa semana, instalar a máquina, possivelmente na quinta-feira agora a gente faz a instalação, a parte de layout já está pronta lá dentro, aí depois a gente divulga nos stories, manda para vocês também, para vocês soltarem ali, porque eu acho que é um negócio bacana, né, se de repente o empresário aí, o dono de construtoras, enfim, estão com projetos em andamento e queiram contar com isso, porque isso é legal para nós, é óbvio, né, porque é um faturamento recorrente, né, com faturamento certo, porque está dentro de um prédio, a pessoa precisa lavar roupa, né, tem essa necessidade, então para nós é muito favorável, né, esse tipo de negócio. Para quem investe nesses apartamentos, né, para alugar, enfim, para alocar, também é legal, porque não precisa colocar uma lave seca dentro do, investir numa lave seca no apartamento, às vezes nem tem espaço, às vezes não tem espaço, daí tem aquele, a questão do cuidado, o locatário de repente não cuida tão bem, vai estragar aquele equipamento, e até vende como diferencial para o cliente dele ali, porque embora ele não tenha no loft, no estúdio, mas ele oferece uma possibilidade dentro ali do estúdio, ou seja, zero deslocamento praticamente, seguro, né, e tudo mais, então ele vende como uma solução, né. Exatamente, então já é mais um argumento de vendas que a CRC, por exemplo, que está fazendo lá do I, inclusive, né, é mais um argumento que eles terão para alocar os apartamentos, né, e para os moradores é fantástico, né, porque o cara está no prédio, apertar o botão do elevador, já tem uma lavanderia profissional dentro do seu estabelecimento, dentro da sua casa praticamente, né, então a gente está muito focado nisso, nessa aí talvez a gente tenha condição de expandir um pouco mais, né, do que as lojas, até porque a gente tem o custo somente da Stark e da Mac, não é barato também, mas a gente tem o custo é reduzido, né, não tem a montagem, já tem o espaço definido da lavanderia nesses prédios, assim, então talvez nesse campo dos condomínios a gente cresça um pouquinho mais. Legal. Agora a loja, a gente está pensando, a gente vai dar uma descansada, a gente vai precisar, até já vou... Até porque não tem nenhum ano da Ponta Guna, né. Isso, já vamos adiantar, eu sei que o programa é gravado, muita gente vai talvez escutar isso só no ano que vem, enfim, mas no final do ano a gente precisa descansar, então a gente vai pegar uns diazinhos para descansar, eu e a Ju, a gente precisa sair, né. Uns 15 dias? Não, uma semana, não dá para ficar 15 dias de jeito nenhum, daí os clientes matam a gente. A gente acha, né, que eles acham, eles se cobram tanto, né, João, esse que, meu, a gente vai já pedir de antemão aqui, porque a gente vai pegar uns dias de... a gente acha, né, 15, 30 dias? Não, 5 dias, uma semana. A gente ia pegar 3, que nem o ano passado, 3 no Natal e 3 no Ano Novo, né. Pô, nessa semana casou que vai ter mais 3 dias ali no mês, sabe, então já vamos pegar esses diazinhos, né, já vamos esticar tudo para a gente dar uma descansada, né, e daí a gente vai dar uma descansada também nessa questão de obras, porque, cara, nessas mudanças todas, a gente saindo de Florianópolis, em Florianópolis a gente, é história, em Florianópolis a gente montou um apartamento, reformamos o apartamento inteiro, vendemos o apartamento, porteira fechada, fomos para Porto Alegre, Porto Alegre moramos num hotel, num flat, até compramos uma casa em Canoas, reformamos a casa inteira em Canoas, moramos dois meses na casa em Canoas reformada, voltamos para, viemos para Blumenau, vendemos a casa lá, chegamos em Blumenau, moramos um ano de aluguel, compramos uma casa, reformamos a casa inteira para morar. Recomodar. Isso. Depois veio a Lavô 1, depois veio a Lavô 2. Que é obra também, né? Que é obra também. Agora vendemos a casa e compramos o apartamento e estamos reformando o apartamento. Então, cara, a gente vai dar uma descansada de tudo isso agora, a gente não quer saber de obra. Sim. Então, talvez o ano que vem não tenha nenhuma novidade aí. Sim. Mas a gente vai só dar aquela descansada, pegar o impulso. Administrando, administrando. Pegar o impulso para depois lançar aí, de repente, mais uma unidade em Blumenau. Que massa, cara. É, e é isso, né, cara. Empreender, eu costumo dizer, já ouvi isso, né, de grandes líderes aí da economia, que empreender não é uma corrida de 100 metros. É empreender uma maratona. Então, realmente, não adianta você sair correndo e conquistando espaços, se depois você não vai conseguir administrar bem esses espaços, dar um bom atendimento e gerar uma boa experiência, né? Então, acho que é bem isso mesmo. E até para o próprio mental de vocês, né? É, e eu acho que tudo, a gente tem que ter um equilíbrio muito forte também, tanto em vida profissional e pessoal. É verdade. Não adianta nada a gente apostar todas as fichas no profissional. Ah, e vamos montar mais, porque agora está dando certo e vamos aproveitar a onda. Vamos fazer, vamos fazer. E daqui a pouquinho a gente vai querer aproveitar, colher os frutos daquilo que a gente plantou e não vai ter saúde, não vai ter saúde mental, nem saúde física. E o relacionamento, às vezes, vai estar... Isso, para curtir... Exatamente. Tudo aquilo que a gente plantou, né, cara? A gente precisa curtir isso, né, lá na frente. Então, acho que é um passo de cada vez. A gente não... Eu e a Ju, a gente tem uma visão muito tranquila de mundo, assim, né? A gente não está aqui para ser milionário. A gente está aqui para viver bem, tranquilo, feliz. Levar uma vida... Para poder reformar os apartamentos. Isso aí, pulando. A gente não tem... Eu não tenho medo, cara. Eu reformo o apartamento hoje. Se tiver que vender, daqui a dois meses eu vendo de novo. Aproveitar a oportunidade. Vende não, está dizendo a Ju aqui. Aproveitar, se tiver que aproveitar a oportunidade, mercado, eu aproveito, vamos embora. Apego zero, assim, né? Não, apego zero. Agora, uma coisa que eu posso garantir, acho que eu posso falar pela Ju também, a gente não tinha apego também a locais, né? Tanto é que a gente morou em Florianópolis, Porto Alegre, Canoço e tal. Mas hoje é muito difícil a gente sair de Blumenau. Imaginar que um dia possa sair assim. Imaginar que um dia a gente saia de Blumenau. Que legal, cara. Isso para quem é blumenauense é um orgulho ouvir isso. Porque a cidade é fantástica, o povo é fantástico. A cultura, o clima. Eu gosto de tudo de Blumenau, né? Que bom, cara. Tem a cidade da cerveja, que eu sou fã de uma cervejinha também. Então, cara, eu acho assim... É uma cidade pujante, né? Eu não tinha tanto apego, mas hoje para Blumenau, assim, até mais que a minha cidade. Eu sou um londrinense, tenho um orgulho danado da minha cidade. Eu sou pé vermelho mesmo, de coração, né? Mas não perco... Você vai ver que eu não perco meu sotaque de jeito nenhum, né? O norte ali fala o arrastado mesmo. Mas, cara, eu tenho um carinho tão grande para o Blumenau. Que eu, sinceramente, eu não penso em levantar território daqui, cara. Que bom, cara. É gostoso. E a gente não quer que vocês se mudem também, cara. Porque, como eu falei já, né? Além de empreendedores aí que ajudam a movimentar não só a economia, mas também a parte de inovação da cidade, viraram amigos, né? Do nossos aqui, pessoais, do Blumencast também. E tu acha que... Quanto tempo a gente está conversando aqui? Tu falou o quê antes para mim? Eu falei que ia dar uns 40 minutos. E agora? Tu chuta quanto tempo? Duas horas? Duas horas, cara. Cara, é muito... É sempre assim, cara. A resenha aqui é garantida, cara. Como é que vai, né? Eu acho que ele foi o que mais se aproximou de acertar sem olhar no relógio, né? É verdade, é verdade. Tu ouviu, foi bem... E foi rápido, assim, não ficou pensando, não. Foi bem. Tu tem uma... E eu nem marquei no meu... Tá desligado. Sim, sim. Tu tens uma boa... Como é que é? Assim, uma noção, né? De horário, assim. De tempo transpassado, assim. Tem gente que não tem essa... Tem gente que tem noção de posicionamento, localização, né? Mapeamento e tal. E de tempo tem... Cara, eu sou muito observador. Eu gosto muito... Eu sou observador. Eu sou péssimo para gravar nome. Eu sou horrível, mas eu sou bem observador em algumas situações. Logo quem, né? Péssimo para gravar nome, né? Tem moral para nada. Mas, assim, eu tenho um pouco dessa questão de tempo, sim. Eu acho que eu tenho uma coisa... Alguns falam que é habilidade, né? Eu acredito sempre, como eu tenho a minha fé que é, enfim, inabalável. Pequena, mas é inabalável, né? Mas eu acredito que eu tenho alguns dons aí, né? E um dos dons é realmente sempre buscar algo diferente, sabe? Sempre um lugar que eu estou... Ser líder de alguma coisa, de estar numa coisa de liderança, sabe? De estar à frente, de olhar. Então, eu gosto muito de me envolver. Quando eu pego um negócio, eu pego para... Eu visto a camisa mesmo. Então, por isso que quando eu falo da lavoura, você está me vendo lá limpando. Limpando, ajoelhado no chão. Cara, não tem essa. Se eu olhasse há um ano atrás, dois anos atrás, eu estava de terno e gravata dentro de uma agência. Estou periquetado, gerente regional. Cara, não tem essa. Hoje eu estou lá limpando o chãozinho da minha lavanderia. Está tudo certo. Sim. Está tudo certo, né? Então, eu acho que isso faz bem para as pessoas, né? Então, eu tenho muito esse negócio. E acho que veio muito da infância. Está aí algumas coisas de infância que eu me recordo. Eu tinha muito esse negócio de querer sempre buscar alguma coisa à frente, né? De querer tentar algo diferente. Eu gostava muito de decorar coisas. Eu gostava de decorar textos, de decorar poesias, não sei o que. E sempre tentando algo novo, né? Sempre querendo ser diferente. Por exemplo, eu lembro uma vez que eu decorei o nome de Dom Pedro I. Cara, mais de 14, 16 nomes. Eu queria, porque eu queria ser diferente das outras crianças. Eu queria chegar na escola e falar. Pedro de Alcântara, Francisco de Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael Joaquim, José Gonzaga, Pascual, Cipriano, Serafim de Bagâncio e Bourbon. Olha... Eu queria falar isso, né? Então, eu queria ser diferente. Aí, eu lembro que o meu primeiro emprego foi como pacoteiro de mercado. Um supermercado Mufatão, lá em Londrina. Mufatão. Mufatão. Aí, eu trabalhava de pacoteiro. Primeiro emprego registrado. E daí, eu lembro que... Cara, eu quero ser caixa. Mas não era. Eram só mulheres de caixa. Não tinha nenhum jaleco. O nosso jaleco era azul de pacoteiro. O jaleco de caixa era um bege, um marronzinho, assim. E não tinha nem jaleco. Falei, mas eu quero aprender. Ah, mas não pode? Não posso aprender? Ah, pode. Mas é que nunca ninguém pediu. Mas eu quero. Aí, eu virei caixa de mercado, porque eu quis sentar e aprender, sabe? Num laboratório lá da editora que eu trabalhei lá. Trabalhei numa editora maçônica, né? Então, cara, eu queria aprender. Eu era serviço geral, de fazer a parte de montagem de livro, essas coisas assim. Fui aprender num laboratório de fotolito ali, para como montar um fascículo de livro. Como montar uma página de offset para gráfico. Então, tudo eu queria aprender. Na Visanet, a mesma coisa. Quando eu entrei na Visanet, eu fui efetivado na Visanet, quando eu saí da equipe de terceiro. Eu não comecei como comercial. Mas abri uma vaga de assistente administrativo, que no Brasil eram só mulheres. Eu cheguei para o gerente da filial e falei, não pode ser homem. Eu tenho experiência. Me coloca aí que eu vou trabalhar. Ah, peraí, eu vou consultar o RH. O RH falou, não, não tenho. É que nunca não teve esse pedido, mas eu quero ser. O Ray está tirando sempre o lugar das mulheres, né? Lá no Mufatão foi isso, no Caixa, depois no Visanet. Não, mas acho que não é nem tirar o lugar de ninguém, é querer buscar alguma coisa. Não, é isso. É porque é questão de justiça, sim. Tipo, se tu reúne aquelas competências e tu está disposto a estar naquela posição, naquele cargo, por que não, né? Porque no final das contas é ser humano, né? Independente de gênero. Então, é isso. E essa questão da tua ambição, porque tem pessoas, eu gosto sempre de separar, né? De diferenciar as coisas, né? Tem pessoas que falam, não, mas eu não sou ambicioso como se a ambição fosse algo ruim. E não é. Eu me considero muito ambicioso, né? Eu também sou muito grato e feliz com essa pequena jornada do Blue Man Cash até aqui, que tem um ano e meio também, é muito novo. Mas eu sei que eu estou muito longe de onde eu sei que pode chegar, né? E aí as pessoas, poxa, mas tu é ambicioso, tem que tomar cuidado. Não, eu sou ambicioso, eu não sou ganancioso. Aí que está a grande diferença. Essa é a diferença. O ganancioso, ele passa por cima, ele puxa o tapete, ele não quer nem saber do outro. O ambicioso, não. Ele vai pela regra clara, pelo caminho certo, mas ele está sempre para frente. A flecha está sempre apontada para cima. As pessoas concundem muito isso, a ambição com ganância, né? Isso. O ambicioso não tem mal nenhum ser ambicioso. Exatamente. A medida certa não tem mal nenhum. Exato. O problema é quando vira a ganância. Exato. A ganância, você passa por cima de qualquer situação, de qualquer pessoa, para você atingir o seu objetivo. Isso. Isso é péssimo, né? Então, isso, eu acho que a ambição todos devem ter. Eu sempre falo para as pessoas assim, sonhem alto para caramba, mas sonhem muito alto. Porque se você atingir, cara, 1% do seu sonho, cara, você vai estar muito bem. E a lua para acertar as estrelas. É, você vai estar muito feliz se você atingir 1% do seu sonho, né? E eu acho assim, que não é só sonhar, né? Eu acho que a questão do sonho é você, beleza, idealizar alguma coisa que você quer para a sua vida. Mas eu acho que você tem que colocar objetivos. E daí, por exemplo, esse passo que a Juante deu agora é a concretização de um objetivo, não é um sonho. Nosso sonho está lá na frente ainda. Nosso sonho está lá para ser alcançado, hein? Mas essa é a concretização de um dos objetivos para que a gente alcance aquele sonho. Então, coloquem objetivos. Sempre, sempre no passo a passo, colocando objetivos. Aí você vai concretizando um, concretiza outro. Aí quando você vê, cara, você está bem próximo de onde você sonhou. Quer chegar a sonhar. Onde você sonhou realmente, né? Conquistando objetivos a cada dia. Acho que isso que é legal. Cara, que massa. Cara, eu não sei se a gente conseguiu falar tudo. Eu acho que sim, né? Tem muita história, eu sei, né? Mas eu acho que o, digamos assim, o resumão, né? Tanto da tua vida, da vida um pouco, né? Da Ju, vocês como casal. A parte profissional antes, né? Da Lavô, até a chegada, né? Da Lavô, da abertura da segunda unidade. Dos perrengues que vocês enfrentam no dia a dia. E os objetivos futuros, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco aqui. E, cara, eu te agradeço pela conversa, porque foi bem legal. E sempre que eu converso com pessoas, principalmente que são empreendedoras, um tijolinho a mais é colocado na minha personalidade, porque eu também sou empreendedor. Então, assim, eu me sinto mais forte quando eu saio de uma conversa, quando a gente fala sobre empreendedorismo. Porque empreendedorismo é mais do que tu administrar uma marca, um serviço, um comércio, um produto de comunicação. É tu saber lidar com valores. Valores que eu digo, valores pessoais, valores éticos, né? E quando a gente consegue conversar com uma pessoa que tem, que comunga dos mesmos valores éticos que a gente, da questão de concorrência, de respeitar, de educar o seu público, né? No sentido de gerar um bom senso, né? De representar algo a mais para a cidade, né? Para a sociedade, assim, isso para a gente é muito engrandecedor. Então, eu quero aqui te agradecer por esse papo, agradecer pela parceria, agradecer por acreditar na gente, nos nossos conteúdos. A gente é muito feliz em poder carregar aqui a bandeira aqui da Lavô. A gente sempre enche muito a boca para falar. A gente tem um grande prazer de produzir conteúdos para vocês. Porque, primeiro, vocês são muito abertos, vocês deixam a gente à vontade, a gente tem um canal muito aberto, um relacionamento muito tranquilo. e a facilidade, porque, como tu falou, né? Quando tu quer estar procurando uma franquia, um negócio, tu tem que acreditar naquilo. E eu acredito na Lavô. Eu sei o quanto que aquilo ali é importante, facilita a vida das pessoas, porque facilita a nossa vida, né? Então, a gente acaba... Eu acho que quando a gente faz o conteúdo para a Lavô, a gente fica tão relaxado, por isso que acabam vindo algumas coisas criativas, assim, sabe? Porque é muito fácil de produzir conteúdo nesse sentido, né? E a gente está muito agradecido, cara. Cara, eu que agradeço. Posso falar em nome da Ju também, né? Não quer vir aqui, Ju? Vai aparecer um pouquinho? Só um oizinho. Quer dar um oi para as pessoas te conhecerem? Para a família, manda um beijo. Tá. Mas a gente fica agradecido mesmo pela essa parceria que a gente fez. Agora, pela amizade que a gente criou também, né? Acho que isso é mais importante ainda do que a parceria. Eu acho que isso é fundamental. E me permite só mais um negocinho. Eu acho que a gente está num mundo que a gente tem que tomar muito cuidado com palavras, né? E tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, com as posições que a gente alimenta. Quando eu falo de religião, política, enfim, tudo isso, porque a gente não precisa ser... Para ser cancelada é muito complicado. Mas eu tenho uma mensagem que eu gosto de passar em qualquer lugar que eu tenha oportunidade de falar. Uma mensagem é o seguinte. Já falei os sonhos que a gente tem, né? De concretizar, de traçar os seus objetivos para concretizar os seus objetivos, buscar o teu sonho. Mas uma coisa que eu nunca vou deixar de falar, que eu acredito num Deus, que ele te possibilita tudo o que você sonha e coloque como objetivo. Precisa fazer só parte, é claro. Nada vai cair do céu. Então, se eu posso passar um recado, é... Cara, sonhe alto. Busque os seus objetivos para alcançar esse sonho. Trabalhe, se dedique. E sempre acredite naquele cara. O Deus que eu acredito, ele não falha nunca. Ele nunca vai falhar. Então, se um recado que eu posso passar, é que acredite nesse Deus e que ele vai realizar tudo aquilo que você planejou da melhor forma possível. Se hoje não deu certo, espere o dia de amanhã, coloque a cabeça no travesseiro, que amanhã vai dar tudo certo. Então, é o único recado que eu... Faça tudo, mas confia no cara lá. Verdade, cara. E é legal, isso também reforça, porque a gente tem os dias de luta e os dias de glória, né? Então, se a gente consegue se apoiar em algo maior assim, muitas pessoas acabam não acreditando e achando que é muito fácil, né? É uma muleta, né? Para ti... Não, cara, porque lá depois a resposta vem. E por tu ter confiado naquilo, tudo faz sentido, né? E a gente percebe quando as pessoas não querem acreditar, confiar naquela força maior que alguns chamam de Deus, né? E tem outros nomes, energia e tudo mais, elas acabam sofrendo num tempo muito grande. E às vezes a saída não vem, a ajuda não vem, exatamente por essa falta de conexão, né? Então, a gente também compartilha desse mesmo pensamento, assim, porque tem dias que às vezes a gente vai chorando, dormir chorando, assim, e a boa nova, a boa notícia vem no outro dia de manhã, assim, né? Então, a gente tem que realmente entregar. Trabalhar aqui, né? Até porque o passarinho recebe a comida todo dia de manhã da natureza, mas ele precisa bater a asa, ele precisa ir no fruto, ele precisa pegar, né? Então, todo mundo tem essa oportunidade, mas a gente precisa fazer por onde, né? Com certeza. Faça a sua parte e ele faz a dele. Maravilha. Certeza. Cara, eu quero te agradecer aqui mais uma vez e entregar, né? O boné aqui do Blumencast. O boné, agora sim. A Ju não vai receber porque ela não estava aqui na mesa, é só para quem está aqui na mesa com coragem, tá? A gente fez questão aqui de personalizar e a gente colocou só o primeiro nome ali, né? Para ele não ter que explicar. Vamos colocar um erro aí. O que é esse nome? A marca do boné? Exatamente. E, cara, é um... Pode colocar aqui. Pode, fica à vontade. Se quiser tirar o retorno e... Vou tirar aqui. Vou colocar aí, ó. Aí, ó. Ah, Ray de Blumencast. Isso aí. Para o Stumptish. Já tem... Já tá. Já vai com ele. Pode ficar tranquilo. Vai ter a camiseta e já vai com o boné também. Tomara que dê um dia bonito de sol. Eu quero, até inclusive falando em Stumptish e boné, agradecer também aos nossos parceiros da NZ Caps, que produzem bonés de alta qualidade. A gente, né, que adora apresar aqui pelos serviços e produtos de qualidade. A NZ Caps trabalha com qualidade. E o mais bacana, que é um diferencial, que a partir de uma peça, eles já produzem para você. Então, se você quiser lá fazer qualquer tipo de desenho, na lateral, na outra lateral, atrás, enfim, e colocar lá o teu nome, só para você, eles produzem esse boné para você, tá bom? Uma qualidade, material fantástico aí, premium mesmo. Vale muito a pena. O meu contato está aí na tela para vocês, certo? Vamos visitar a NZ, né? Aí, vamos lá, né? Com certeza. Vale a pena sim. Murilão, gente boa lá. E, Ray, é isso? É isso. Obrigado. Obrigado mesmo pela oportunidade. Foi muito legal. Espero que o papo tenha sido bacana, proveitoso, que alguém consiga aí tirar alguma lição disso aí. Inspiração. Alguma inspiração, enfim. E, assim, pronto para a próxima, né? Se precisarem, só chamar aí também. Com certeza. E, cara, eu e a Ju estamos à disposição de todos vocês, vocês que já são clientes, todos os nossos clientes, os futuros clientes, estamos à disposição, sempre. Sempre à disposição de vocês lá. Que bom. É isso. Então, para você aí que nos acompanhou, nos assistiu até agora, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, não deixa de se inscrever. Comenta aqui o que você achou. Você já teve uma franquia? Qual foi a tua experiência com franquia? Está estudando entrar para esse mundo das franquias? Coloca aí nos comentários. O Ray vai estar olhando aí também, para poder responder e ajudar. Entre em contato lá. Tem a lavou.blumenau. manda uma DM, troca uma ideia. Tenho certeza que vão ter o maior prazer em poder trocar uma ideia com vocês e ajudar vocês a tomarem essa decisão. Curta e compartilhe esse episódio, principalmente porque se você detectou que é uma oportunidade de fazer essa franquia na sua cidade, então, cara, isso aqui já é um prato cheio aí para você entender como é que funciona a lavou por dentro, de alguém que já está colocando aí em prática, em experiência, já por duas unidades. Muitos futuros franqueados ou pessoas que estão prospectando a franquia nos ligam justamente para saber a nossa experiência. Está aí um baita de um relato, um testemunho. Exatamente. Então, que sirva aí de informação, de ferramenta, porque mais uma ferramenta para o estudo de vocês aí para quem sabe montar uma franquia na cidade de vocês. Com certeza. Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem mais um episódio do Blumencast. O 150, que vai ser com nós dois, né? Vai ser... Vou aparecer, né? Vai aparecer, exatamente, porque a gente vai falar aí, contar um pouquinho aí do resumo de cada episódio, né? Quase que do começo para cá, né? Então é isso, gente. Não percam até o próximo episódio e até lá. Tchau!